Olá, muito boa tarde pra você que acompanha a programação da JFTV Câmara nessa quarta-feira vinte de maio. Já já vai ter início aqui ao vivo do plenário da Câmara Municipal a terceira reunião ordinária do quinto período legislativo. Antes da reunião de hoje eu vou conversar com o vereador Kennedy Ribeiro do PV. Vereador, o senhor preside aí a comissão de proteção aos idosos, né? Comissão dos idosos daqui da Câmara. Os idosos que são grupo de risco estão altamente vulneráveis nessa pandemia da covid-dezenove, né? O que que como que a comissão está agindo parece que tem aí uma parceria agora com a UFJF, é isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde você idoso, vou pedir licença a você para estar tirando a minha máscara, para me poder comunicar melhor com você. Idoso, você sabe que o que nós estamos passando nós jamais pensaríamos estar passando, mas eu quero pedir a você, continue no seu lar, continue na sua casa, se preservando. Nós não queremos perder você de forma alguma para esse vírus tão letal que está atacando o nosso país. Nós, junto com a Universidade Federal de Juiz de Fora, junto com a Faculdade de Arquitetura, estamos elaborando para você um, uma revista, aonde essa revista vai estar aqui, com caças palavras, vai estar contando a história de algum idoso aqui da nossa cidade, como vocês se encontraram, como vocês casaram, quantos filhos vocês têm, quantos netos vocês têm, então nós estamos preparando com muito amor e carinho esse passatempo para você. Chocorona, não queremos esse corona, pegue o nosso idoso da nossa cidade e muito menos o nosso Brasil. Vereador, já tem uma data para o lançamento dessa revista? Nós estamos pensando em lançar essa revista agora aproximadamente até dia 20 de junho. Dia 20 de junho nós vamos conseguir fazer essa revista e vamos fazer ela chegar até você gratuitamente. Você vai entrar em contato através do nosso WhatsApp, o número é 988481506. Você vai entrar em contato e nós vamos fazer essa revista chegar até você. Ok, muito obrigada pela participação, vereador. Você acompanha agora a terceira reunião ordinária do quinto período legislativo que é do mês de maio. JFTV Câmara, Juiz de Fórum se encontra por aqui. Muito boa tarde, quero saudar e cumprimentar os senhores vereadores, cumprimentar a vereadora Ana, saudar também de forma muito especial os funcionários da Câmara Municipal, os servidores da Câmara e também saudar os telespectadores da TV Câmara e os ouvintes da Rádio Câmara. Uma ótima tarde a todos. Vamos estar, vamos estar, então, dando início à terceira reunião ordinária do quinto período e quero solicitar o vereador, primeiro secretário, o vereador Vanderson Castelar que faça a leitura e a chamada de presença dos senhores vereadores. Mais uma vez, então, boa noite a todos e também ao secretário, vereador Vanderson Castelar, por gentileza, chamada de presença dos vereadores. Muito boa noite, muito boa tarde, vereador. Boa tarde, senhor presidente. Vamos à chamada dos vereadores, ordem alfabética. Doutor Adriano Miranda, professora Ana do Padre Frederico. Presente. Pastor, doutor, pastor André Mariano. Presidente, excelência. Doutor Antônio Aguiar. Presente, excelência. Cido Reis. Presente, excelência. Vereador Sargento Melo Casal. Presente. Vereador Wagner de Oliveira. Presente, excelência. Vereador João Coteca. Presente. Vereador Kennedy Ribeiro. Presente, excelência. Vereador doutor Fiorino. Vereador José Márcio Garotinho. Vereador Júlio Obama Júnior. Vereador Juracy Schaefer. Presente, excelência. Vereador Luiz Otávio Fernandes Coelho Pardal. Presente, excelência. Vereador Marlon Siqueira. Presente, excelência. Vereador Newton Militão. Vereador Rodrigo Matos. Presente. Vereador Wagner do Sindicato. Presente, excelência. E vereador Vanderson Castelar. Presente, excelência. Muito obrigado, vereador Vanderson Castelar. Havendo o número legal em nome do povo de Juiz de Fora e suplicando a proteção de Deus, dou por aberto os trabalhos dessa reunião. Quero solicitar o secretário ainda que faça a leitura agora das correspondências, por gentileza. Vereador. Primeira correspondência assinada pelo deputado federal Charles Evangelista. comunica a vossa excelência, a população de Juiz de Fora, que o recurso por mim indicado e cadastrado pelo município, após todo esforço, teve o pagamento realizado, de acordo com as informações a seguir. É uma verba de custeio, um valor de 2 milhões e 91 mil reais, destinada para a área de saúde, provém do Ministério da Saúde. Correspondência agora assinada pelo secretário de governo da Prefeitura Municipal, Ricardo Miranda. apresenta pranilha de multas, tal como solicitado por essa casa. Correspondência assinada pelo senhor Aluísio Gonçalves de Castro, presidente do Diretório Municipal do PSB, indicando o vereador Cido Reis como líder da bancada do PSB nessa casa. Agora, correspondência assinada pelo promotor de justiça, Nicole Frossar de Felipo. Servo-me do presente instrumento para encaminhar a recomendação desta promotoria, correspondente ao número 003 de 2020. Fixa prazo de cinco dias para a resposta. E, por fim, a seguinte, é uma correspondência assinada pelo prefeito doutor Antônio Almas. Em cumprimento ao disposto do artigo 44, lei federal que cita, servo-me do presente para encaminhar a esta igreja-casa legislativa, a cópia do decreto municipal 13.937, de 30 de abril de 2020, a qual abre crédito extraordinário na lei municipal 13.991, de 30 de dezembro de 2019, a lei orçamentária, no valor de R$ 26.178.982,00, para finalidades descritas no anexo único deste ato normativo. Lidas, as correspondências. Muito obrigado, secretário. Após a leitura das correspondências, é só para informar que tem também, entre as correspondências, um ofício que foi feito a leitura agora do vereador Castelar, ofício esse encaminhado do prefeito a esta casa, com as demais quatro correspondências também. Quero solicitá-lo agora, vereador, que faça a leitura dos requerimentos, sendo desses requerimentos, cinco deles tratando sobre o Covid-19. Por favor, secretário. Perfeitamente. O primeiro assinado pelo vereador Juracir Schaefer, que sejam convidadas a comparecer ao plenário desta casa, os respectivos secretários municipais, bem como representantes das associações de classe representativa de servidores públicos municipais, por meio de seus sindicatos, para debatermos a cerca a respeito da proposta ofertada pelo Executivo Municipal por meio do projeto de lei complementar, mensagem do Executivo 4402, de 2020. Requerimento agora assinado pelo vereador Júlio Obama Júnior. Requer antecipação da abertura do segmento de estética do município, que envolve salões de beleza, clínicas de estética, cabreireiros, barbearias, manicures, pedicures, na retomada das atividades econômicas do município. Novamente, Júlio Obama Júnior. Requer a abertura dos serviços relacionados ao processo de formação de condutores, as autoescoras no município de Juiz de Fora. Júlio Obama também requer a liberação para o funcionamento das bancas de jornais e revistas, não havendo perigo de aglomeração devido ao espaço físico reduzido. Júlio Obama Júnior também requer um plano de retomada das atividades econômicas no município a partir do mês de junho. E dos requerimentos relacionados à pandemia. E aí nós vamos votar, colocar em apreciação e votação, de maneira engrobada, uma série de requerimentos assinados pelos vereadores Luiz Otávio Fernandes Coelho Pardal, José Mansueto Feriro, Marlon Siqueira, Sargento Mero Casal, Antônio Guiar, Nilton Militão, Kennedy Ribeiro, Wagner de Oliveira e Juracir Schaefer. São autores de uma série de requerimentos versando sobre a operação tapa-buracos, capina e limpeza, recuperação e limpeza de bocas de lobo, podas de árvores, recapiamento asfáltico, coleta e remoção de resíduos sólidos, reimplantação de quebra-moras, varrição nas ruas e manutenção e reparo na iluminação pública. São diversos os requerimentos, no total de 30, abordando diversos temas. Excelência. Muito obrigado, vereador Vanderson Castelar. Então, os requerimentos, tanto do Covid, conforme os demais também, estão em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovados pela ordem. Vereador Marlon Siqueira. Presidente, só justificar minha ausência no dia de ontem, estava representando o mandato externamente na casa? Perfeitamente, vereador. Parece que o senhor assessor já tinha comunicado também, né? Então, está devidamente justificada a não presença do senhor na reunião do dia de ontem. Vamos, então, agora solicitar ao secretário que faça a leitura do projeto de lei. Por favor, secretário. Excelência. Antes, porém, temos uma representação assinada pelo vereador doutor Antônio Guiar, para ser lida. Essa representação solicita a inclusão do segmento de banca de jornais e revistas na onda zero do programa Minas Consciente do Governo do Estado. Lida a representação apresentada nessa data. Excelência. Muito bem, agradecer aí. Nós pedimos para fazer a leitura do projeto de lei. Na realidade, não fazia constar aqui na nossa relação, nem por isto, essa importante apresentação, já com as assinaturas devidas, serão dadas sequência aí. E o papel dessa casa também, cumprindo com relação a esse objetivo desta representação, que já está considerada aprovada. vereador doutor Antônio Guiar. Pela ordem, vereador sargento Melo. Eu quero tirar da pauta o número quatro aí, depois, quando for. Sim. Porque já foi tomada as providências, tinha que tomar lá. Então, está vindo muito além do que já foi feito lá pela instituição. Muito bem, vereador. Está com a sua manifestação e com a anuência dos pares. Nós estaremos retirando da ordem do dia o processo de número quatro a pedido do autor. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Vereador Rodrigo. Vou pedir pela ordem, senhor presidente. Então, está aprovado pela ordem. Vereador Rodrigo Matos. Eu queria incluir na ordem do dia de amanhã um projeto da nossa autoria. Oi. Já está. Eu acho que 83444, seria isso? Acho que não. Espera aí, senhor presidente. Deixa eu... Está, só pode voltar daqui a pouco. Pode confirmar aí. Está? Ah, não. Chegou aqui. Chegou. É 6983-56-2013. Muito bem. O pedido do senhor está em... Estando o processo em condições, faremos a inclusão para o dia de amanhã. Os vereadores concordam, permaneçam como estão aprovados. Pela ordem, vereador Júlio Ovalma Júnior. Senhor presidente, boa noite. Eu gostaria apenas justificar meu atraso de estar fazendo atendimento no gabinete e confirmar a nossa presença no plenário. Presença sempre confirmada. Está justificado o seu atraso em fazer o atendimento, vereador. Vamos, então, dar sequência. Agora, sim, fazendo a leitura do projeto de lei. Por favor, secretário. Perfeitamente, a excelência. O primeiro deles, assinado pelo vereador, pastor André Mariano, dispõe sobre a caracterização de celebrações religiosas como atividades essenciais em estado de emergência e ou estado de calamidade pública. Outro projeto de lei, dessa vez, assinado pelo vereador Júlio Obama Júnior, dispõe sobre a divulgação de boletins epidemiológicos diários atualizados sobre a Covid-19 e das outras providências. Lidos os projetos de lei. Excelência. Muito obrigado, secretário. Os projetos de lei serão encaminhados às comissões permanentes dessa casa. Pedir atenção, senhores pares, que agora há pouco o secretário Gondos Castelar fez uma leitura de um ofício de número 2714, que trata exatamente sobre um crédito extraordinário num valor de R$ 26.178.982,00. E é só para comunicar que este documento foi encaminhado aos gabinetes, respectivamente, de cada vereador, para que todos possam ter ciência sobre qual é esta a proposta desse ofício, ofício esse, encaminhado a esta casa pelo prefeito doutor Antônio Almas. Volto a repetir, todos os gabinetes receberam também, memorando com relação, uma circular me está dizendo, é com relação a este ofício encaminhado a esta casa. É só também para a gente poder passar os pares que o ofício de número 55 é encaminhado aqui a esta casa. Nicole Frosar de Filipe, promotora de justiça, cordialmente, cilme do presidente de instrumento, para encaminhar a recomendação da promotoria eleitoral 003-2020. Recebido nesta data, encaminhado aqui a esta casa para a ciência dos senhores vereadores. Nós já tínhamos feito também as medidas com relação a esta manifestação. No dia 5 de março, a mesa já tinha também, é feito através de uma portaria, 5228-2020, que recomenda a abstenção de propaganda eleitoral nos locais que menciona. Então, acho que todos os vereadores já têm essas informações. Naturalmente, repassaremos também aquilo que foi agora recebido por esta casa para os demais vereadores desta casa, para que possam estar sempre atentos. Eu tenho certeza que todos já estão muito atentos, mas certificarem sempre e tomarem os cuidados necessários para fazermos todo o trabalho que fazem aqui com toda a responsabilidade em prol da população. Sim. Então, eu só quero, só para poder, antes de nós entrarmos aqui na ordem do dia, para definir aqui, com relação às lideranças dos partidos, respectivamente, aqui desta casa, nós, só para poder passar de forma geral, Juracir Schafer é o líder do PT, que também é composto pelo vereador Vandes Castelar, vereador Zé Márcio Garotinho e Kennedy Ribeiro. Ficou definido que o Kennedy é o líder do partido aqui nessa casa, do Partido Verde, mas necessariamente é fundamental que mande de forma oficial para que a gente possa ter aquilo nos nossos, na sua parte documentária, tudo aquilo que realmente está, isso aqui definido. Vereador Nilton Militão é o líder do PSD, Cidadania Wagner do Sindicato e vereador Rodrigo Matos, ficou definido que o líder é o vereador Rodrigo Matos. Também precisamos que seja encaminhado documentalmente esse documento aqui para esse setor. É do Podemos, vereador Júlio Obama Jr. é o líder, do PTB, Sargento Melo Casal líder, PRTB, doutor Adriano Miranda líder, PP Marlon Siqueira líder, PL, doutor Fiorillo e João Coteca a definir, ainda não temos um posicionamento, se é o vereador João Coteca ou doutor Fiorillo, por gentileza, definam lá e mandam documentalmente para nós qual foi a definição dos senhores. Vereador Cido Reis e Wagner Oliveira do PSB, ficou definido aqui, foi já documentado, vereador Cido Reis como líder, PSL, Pardal e André Mariano já está definido também que o líder será o vereador pastor André Mariano, do Patriota, professora Ana Rocinho Olli como líder e finalmente o DEM, doutor Antônio Aguiar é o líder do DEM. Então está aqui definido, peço por gentileza, aqueles que não de forma oficial mandaram aqui a documentação para que possam nos encaminhar também esta definição da liderança de cada partida aqui desta casa. Vamos então, senhores vereadores. Excelência, pela ordem. Pela ordem, vereador Vanderson Castelar. Excelência, na condição de secretário, eu li os requerimentos, um deles, do meu colega de bancada, que pede a convocação dos secretários municipais para discutir o projeto de lei de autoria do executivo, se não me engano a mensagem 24 4402. E ontem nós apresentamos também na casa um requerimento solicitando a convocação, no meu caso, de dois secretários, secretário de administração de fazenda, para debaterem também esse tema, além da situação que envolve o preito dos agentes comunitários de saúde relacionado ao seu plano de cargos e salários e também as ações da prefeitura no que diz respeito à perda de direitos e à diminuição de salários, congelamento, etc. Não vejo nenhum problema em realizarmos em conjunto a reunião que eu acho até que já tem uma data que é dia 27. Sim. Muito bem, vereador. Pela ordem, vereador, Júra C. Schaefer. Senhor presidente, vereador Castelar, essa reunião nossa seria praticamente para discutirmos a questão do Fundo de Previdência, exclusivamente, porque muda-se conforme a emenda constitucional 103, a alíquota vai alterar. O servidor vai ter que passar de 11 para 14 e a prefeitura de 13 para 16. Então, é uma alteração de alíquota e alguma criação de uma autarquia municipal nesse sentido. E, inclusive, eu estou sugerindo uma videoconferência, já que a Fundação Getúlio Vargas, que fez esse estudo sobre a questão da Previdência, possa fazer para os vereadores, se a gente possa participar de uma videoconferência. mas, se for possível, de repente, nesse dia, a gente fazer de forma conjunta, eu não vejo nada de mais, não, porque nós também não teremos oportunidade, talvez, de fazer de forma exclusiva. Pode, sim, ficar um pouco carregado o tempo, mas eu acho que é possível fazer essa combinação. Aí vem todos os secretários para discutir desse tema. No meu caso específico, não tem problema, não, vereador. Podemos, na realidade, fazer no mesmo dia. Muito bem, vereador. Já vou dar pela ordem, vereador Cido. do vereador Castelar e do vereador Juraci. Vereador Castelar, é só para a gente poder afinar essa data definida conforme o pedido de V. Exª, os contatos feitos e, naturalmente, vamos estar aqui convocando os secretários para que a gente possa tirar todas as dúvidas com relação à vida do profissional, do trabalhador. Realmente, essa alíquota de alteração de 11 para 14 e de 13 para 16 realmente vai impactar muito com relação ao salário baixíssimo que é o que o servidor já ganha. automaticamente vai cair no colo do servidor também. Pela ordem, vereador Castelar, um minuto, vereador Cido, Castelar. Eu não sabia que se tratava desse tema específico, a proposição do colega. Volto a dizer, não vejo problema de abarcarmos os mesmos temas na mesma conversa, afinal, os atores são os mesmos. mas eu também entendo que sobrecarrega por demais a pauta. Se a gente, trabalhando em conjunto, fizer também uma forma dinâmica a discussão, pode ser que... porque também nasce um pouco o prazo das reuniões previstas. Eu quero crer que essa seja a última, porque ela já vai se realizar no dia 27. Então, da minha parte, há toda disposição e boa vontade em fazer em conjunto essa discussão. Muito bem, nós vamos adequar o horário até para poder ter um pouco mais de tempo e tranquilidade para que a gente possa sair daqui de uma forma bem clara sobre aquilo que é a proposta. Pela ordem, vereador Juracir Schiff, mais um minutinho, por favor, vereador Cido. Eu vou conversar com a secretária de Administração, André Goreschi. É um tema muito técnico, acho que ela pode dar o pontapé inicial, mas depois, de qualquer forma, vai ter que ter uma videoconferência ou alguma reunião com os responsáveis pelo estudo técnico. Não é um querer votar, é uma necessidade de votar por cumprimento de uma emenda constitucional. De qualquer forma, essa casa vai ter que debruçar sobre esse assunto. É um assunto espinhoso, desgastante para todos nós, mas é uma emenda constitucional que já está com vigor. Mas só que nós temos que saber. Os servidores públicos têm que discutir, têm que ver o que o governo está propondo com essa criação da autarquia. E isso tem um prazo, até acho que, não sei se é 30 de junho, não sei, só sei que tem um prazo para fazer. Nós devemos fazer, porque nesse período nós não vamos conseguir votar. Mas no outro, nós podemos já ter discutido, debatido, chegar num denominador comum para fazer a aprovação. Muito bem, vereador. Só para informar, o senhor é até julho o prazo para que a gente possa estar definindo aqui na casa, tá? Até julho, mês 7. Pela ordem, vereador Ciro Reis. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu vou voltar aqui um assunto recorrente nessa casa, a respeito dos buracos nas vias, nos bairros, na cidade de Juiz Fora. A gente sabe que não é demanda de vereador nenhum tampar buraco na cidade de Juiz Fora. A gente sabe que isso é competência do executivo. Mas a população de Juiz Fora não tem aonde recorrer. Então, ela vem realmente atrás dos vereadores. Vem buscar, o vereador está intermediando, está ligando junto à Empave para poder estar providenciando lá para fazer lá o tampar buraco. Eu gostaria, através de vossa excelência, mais uma vez também, a gente sabe do empenho do líder do governo, vereador Rodrigo Matos, a respeito desse tema. A gente sabe que a situação da Empave é uma situação complicada, mas a população não pode ficar sem resposta. E nós temos que aproveitar esse período da seca para fazer a operação tapa-buraco de Juiz Fora. Não é só o caso da Zona Norte, aonde que eu resido, que todos os dias vou para a Zona Norte, volto para o centro, mas é uma questão da cidade toda. E hoje, após a nossa reunião de manhã, hoje foi um dia exaustivo. Eu fiquei tentando localizar alguém na Empave para poder passar algumas demandas para agendar, para fazer o pedido, para intermediar alguma situação junto aos bairros de Juiz Fora e não conseguir falar com ninguém. O Fúvio, uma pessoa que esteve à frente, um secretário lá da Empave, acumulando duas secretarias. Eu sei, só para encerrar, senhor presidente, o secretário ficou sobrecarregado, uma pessoa que nos atendeu muito bem, mas hoje não tem como, a gente não tem quem recorrer na Empave, líder. Então, fica aqui, mais uma vez, o meu apelo, junto à vossa excelência, para intermediar no Executivo, para a gente poder ter um nome para a gente poder estar ainda em papo, para a gente poder estar ligando, para a gente poder pelo menos agendar, ou então a gente ver alguma situação para poder resolver ou amenizar o problema dos buracos de Juiz Fora. Esse vereador ficou a saber que a Ibiza, que está fazendo lá o recapeamento na Cidade Alta, parece que a raspa do asfalto todos os dias sai dois, três caminhões, eles estão jogando fora a raspa, por que não a gente aproveitar essa raspa e está aí jogando nessas crateras que estão aí nas vizas de Juiz Fora. Então, fica aqui o apelo pedido desse vereador, quanto com a sensibilidade do nosso líder, que está sempre aí apoiando aí as demandas desses vereadores, mais uma vez, para a gente estar aí resolvendo a situação de ter uma pessoa na Empave que possa estar nos atendendo e passando para a gente a situação da Empave Realidade, quantas turmas estão na rua, a programação dos tapa-buracos, porque nós estamos realmente aqui perdidos, sem saber o que falar para a população de Juiz Fora e aquele cidadão que procura o gabinete vereador. Muito bem, vereador, muito bem, a gente já deixou um prazo maior, até para só fazer a conclusão e procede a sua manifestação e a preocupação de todos os vereadores. Essa Casa do Vereador Juracir já disponibilizou empréstimo de 90 milhões através do Finiza, 30 eram para poder cuidar da Empave, os demais para poder fazer o tapa-buraco, fazer um recapeamento e, infelizmente, e por mais que a gente faça todos os vereadores, tem pessoas que acham que o vereador tem que estar fazendo obra, tapando buraco, não é competência nossa, nós fizemos o nosso papel, vamos torcer, porque realmente já inspirou esse prazo aí, eu acho que está muito ruim, o vereador tem que estar atendendo a demanda do seu bairro, de toda a cidade de fora, e aí não sabe mais o que fazer, não, tem que dar uma solução, porque realmente não tem mais caminho. Desculpa também desabafar pela ordem, o vereador Juracir Cheio. Senhor presidente, através de você, eles e o vereador Cido, eles não estão recampiando a cidade alta, não, recampiaram uma rua no bairro Santos do Morro, José Rodrigues, a última do contrato, porque eu fiquei em cima do Fúvio, porque na hora de vir pedir para aprovar que vieram, eu tenho 30 dias atrás, 30 dias, vereador Cido, para poder asfaltar a sala, pela metade, e pegaram, asfaltaram a rua, a parte boa, e a parte ruim, cheia de buraco, ficou lá. Então, é uma briga que eu estou tendo, falei, naquele dia que nós aprovamos aquele recurso, eu pedi a vossa excelência, fez aquela deferência, desde aquele dia, nós não conseguimos tapar o buraco. Compraram uma usina, tem 11 anos, e a usina ficou fechada, guardada. Ora, é que você comprar um carro zero e guardar ele, sem você trocar o óleo, sem olhar as mangueiras, não é possível. Agora a usina começa a funcionar, todo dia dá problema, a usina velha desmanchada. Era para estar fazendo o recapiamento asfáltico, já teve esse recurso, senhor presidente, só para terminar, esse recurso já era para estar com as ruas recapiadas, entendeu? Só para terminar o raciocínio. E o tapa-buracos funcionando, não está nenhum, nem outro, o vereador, o líder do governo, entendeu? Eu tenho que falar a verdade, ontem eu liguei para o Fulvio, eu falei ao Fulvio, quem que manda na empave? Não tem ninguém, a gente não consegue falar. Então vamos ver se a empave agora desencanta. Muito bem, vereador, está todo mundo indignado com isso aí, pela ordem, vereador Júlio Obama Jr. Senhor presidente, eu vejo aqui as falas do vereador Cido Reis, vejo também a fala do vereador Juracir Schaefer, mas eu vou usar aqui o meu pela ordem para poder fazer um agradecimento à prefeitura de Juiz de Fora. Em contrapartida, senhores, nós estamos lá agora finalizando todo o asfalto novo da rua Sargento Cunha, que é a principal via de entrada do bairro Bandeirantes. Então nós cobramos, de fato, quando a gente deve cobrar, mas não precisamos vir aqui também para poder agradecer. Aquele asfalto da rua Sargento Cunha, senhor presidente, é um asfalto que vai atender a 11 mil moradores ali no bairro Bandeirantes. E é uma luta de muito tempo. É uma luta da Associação de Moradores. Eu entrei na Associação de Moradores em 2007, e nós já lutávamos por esse asfalto. Então, aqui vários requerimentos, reuniões com o prefeito Bruno Siqueira, depois com o doutor Antônio Almas. Então, eu quero fazer aqui, desse momento, o meu agradecimento ao prefeito Antônio Almas por estar cumprindo ali com parte do juiz Florandes, que também paga os impostos. Agora, assine embaixo também aqui a indignação dos companheiros, até porque tem que asfaltar a cidade toda, ou pelo menos a operação de tapa-buraco. Muito bem, vereador, cumprimentá-lo também pela sua sempre iniciativa lá desse asfalto chegada na Sargento Cunha, né? Na Álvaro José Rodrigues também, muito bom, o senhor falou que ficou cobrando muito do secretário, tá bom. Eu, por exemplo, é a preocupação de todos nós e tem que cuidar de toda a cidade, meu bairro não se apreciou, vereador Júlio. Eu não sei nem mais onde é que vai botar tanto buraco, sabe? Parece que eu vi alguém na impávida hoje tapando os buraquinhos, mas é vergonhoso, né? Mas, enfim, o que a gente vai fazer? Vereador, Rodrigo Matos pela ordem, eu não sei, vereador, vou descancelar. Antes do líder falar, até porque, né, certamente ele vai incluir no hall da sua defesa, né? Eu estou, eu vejo aqui os colegas falando, e, via de regra, tem sido um dos que menos reclamam, por incrível que pareça, desse tema. Eu, sinceramente, eu esperava que houvesse por parte do Executivo uma organização melhor e, mais do que isso, uma atenção maior às demandas das quais nós somos portadores. E isso foi prometido à época em que o processo do empréstimo passou pela casa e nós soframos, inclusive, desgaste, porque quem vai pagar a conta deste empréstimo são as futuras administrações, em virtude dos termos da contratação feita junto à Caixa Econômica. Infelizmente, a gente continua, salvo algumas exceções, mas a maioria dos vereadores, assim como a maioria das comunidades, continua a ver navios. nós podemos desdobrar essa questão depois, mas meu tempo já se esgotou, vamos ouvir o líder do governo. Muito bem, vereador, também na sua manifestação. Pela ordem, vereador Rodrigo Matos. Senhor presidente, já tinha conversado com o vereador Cido e há uma demanda também do vereador Juracic, todos os vereadores, na verdade, amanhã nós temos uma reunião às 12h30 lá com o prefeito, eu vou tratar desse assunto da Empave, porque o Fúvio que estava respondendo agora parece que está só na Secretaria da Fazenda. Então, tem que ser dada uma solução mais rápida para que os vereadores possam demandar ao presidente da, ao futuro, o presidente da Empave e também sugerir que a Secretaria de Governo também participe dessas demandas para que possa centralizar, às vezes, em algum lugar, porque, às vezes, o vereador pede na Empave, pede na Secretaria de Governo, fala com o prefeito, fala no DELUB, as demandas são muitas e eu acredito que a gente tem que, às vezes, centralizar na Secretaria de Governo para que possam ser atendidos. Mas, amanhã eu vou tratar desse assunto da Empave com o prefeito e na reunião de 5h30 trago alguma informação. Muito bem, vereador Rodrigo, pela ordem, vereador, pastor André Mariano. Senhor presidente, eu quero aqui, de certa forma, aproveitando que o nosso líder do governo estará conversando com o prefeito em relação à questão da pavimentação. A gente não pode esquecer que quando toda essa matéria na aprovação dos 90 milhões, nós tivemos várias reuniões, a secretaria sabe das nossas demandas no sentido de, em relação aos tapas-buracos, aos asfaltos, é algo recorrente que todo mundo vem pedindo, mas que o Fulvio venha lembrar dos acordos que ele fez com cada colega vereador aqui. Às vezes, asfaltar uma rua na comunidade, um tapa-buraco, nós temos o dinheiro para isso, foi aprovada essa situação, e aí nós precisamos fazer com que o secretário ele possa se lembrar dos acordos nesta casa com os colegas vereadores dentro das nossas comunidades que são pedidos feitos de tapa-buraco. Atendeu o vereador Júlio Obama Júnior, agora tem que atender os demais colegas. Muito bem, muito bem, vereador. Pela ordem, vereador Nilton Militão. Presidente, antes de ficar ao meu atraso, eu pedi para falar para a vossa silência, estava em reunião com o Rodrigo, secretário de Saúde, juntamente com a subsecretária de toda a CIDA. Também buscando solução para a população de fora, está justificado o seu atraso e está sempre presente também o vereador Nilton Militão pela ordem do professor Vondes Castelar. Excelência, é só voltar ao tema para fechar o raciocínio. Eu, assim, eu acho que o desarranjo na atual administração é... eu não me recordo de ter visto em outras. Nós já estamos há alguns meses, ou há vários meses do final dessa gestão. Ela pode até continuar dependendo de possível adiamento das eleições, possível prorrogação de mandatos. A Impave, eu estive lá faz duas ou três semanas e falei com o Meurer, um funcionário de carreira, coisa, e hoje já fui informado de que ele deixou o cargo. Ou seja, a Impave, que passou a ter uma centralidade grande nesse momento, em virtude desses recursos, agora está absolutamente a Céfara. Não vejo o menor sentido, só para finalizar a excelência, em um secretário de fazenda ocupar uma função que exige muito. E a Secretaria da Fazenda por si só já ocupa qualquer pessoa o bastante. Então, está faltando o prefeito, está faltando o prefeito. Não é possível mais admitir que essa vacância no cargo de prefeito continue. com todo o respeito ao prefeito Antônio Almas, desse jeito não dá. Em vez de anteciparmos ou adiarmos eleições, etc., talvez fosse melhor anteciparmos, para quem sabe a cidade renascer. Muito obrigado. Pela ordem, professora Ana Rossioli. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria aqui de justificar minha ausência. No dia de ontem, eu estava representando esta casa no comitê de enfrentamento ao coronavírus e que foi no mesmo horário da reunião. E dizer aos senhores vereadores que nós encaminhamos para os gabinetes dos senhores através de e-mail o plano de contingência Minas Consciente, estratégias hospitalar, o decreto, o último decreto e o boletim atualizado. Pedi os senhores que deem uma olhada porque qualquer dúvida nós estamos aí para ajudar a esclarecer. E parabenizar, senhor presidente, publicamente, o professor Marcos Davi da Universidade Federal de Juiz de Fora que tem se empenhado diuturnamente com a sua equipe técnica, só para concluir, senhor presidente, através dos testes de coronavírus. Até agora estão fazendo 100 testes diários com probabilidade de 200 testes dia a partir da próxima semana. Então, nós não poderíamos deixar de parabenizar a Universidade Federal de Juiz de Fora pela grande parceria em prol da população. Muito bem. Parabéns, vereadora Ana. Já não foi, além desse procedimento quanto o outro, que o magnífico reitor foi encaminhado novamente para poder cumprir lá mais quatro anos à frente uma das mais importantes universidades federais do país. Então, com certeza, são medidas feitas. E, se a senhora acabou de relatar, é que realmente qualifica na condição de estar à frente daquela importante universidade, uma das mais importantes do nosso país. parabéns ao nosso reitor Marcos Davi. Professor, doutor Adriano Miranda, pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria de parabenizar a vereadora Ana por estar permanentemente acompanhando o comitê criado pela Prefeitura no combate à Covid. E, assim, o que me causa uma certa estranheza nesse comitê é que esse comitê, ele, para mim, é o compilador de dados. o comitê foi criado e, assim, eu não vejo nenhum informativo, nenhum boletim do comitê, de ação do comitê. O que o comitê está fazendo? O que a Prefeitura está fazendo? O comitê simplesmente informa os dados epidemiológicos. Ele compila dados, ou seja, tantos pacientes adoecidos, tantos recuperados, o número de mortos por 100 mil habitantes, o número de infectados por 100 mil habitantes, e apontando números, assim, assustadores, porque o juiz de fora tem o maior indicador entre as principais cidades de Minas Gerais. Agora, eu não vejo o comitê apontando nenhuma ação. Falta aquela comunicação que a gente pediu aqui, vereador Sargento Mello, só para complementar, senhor presidente, ela não acontece, não informa. Ah, não, porque tem tantos leitos disponíveis de CTI, tantos COVID, tantos não COVID, isso não interessa para a população. A população quer saber o seguinte, quantos respiradores foram adquiridos, no caso de aumento de casos, do que vai ser feito, o que esse comitê tem feito. Nós fomos lá, senhor presidente, o comitê não tem a capacidade nem de fiscalizar coisas básicas e essenciais, como higienização na entrada do hospital. Então, foi muito bonita a apresentação aqui do comitê, através do secretário Romulo, mas efetivamente eu não estou vendo esse comitê fazer nada. Muito bem, muito bem. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Júlio Obama. Sr. presidente, talvez preocupado exatamente com, em consonância com a preocupação do nosso presidente da Comissão de Saúde, presidente, hoje nós apresentamos aqui para avaliação desta casa um projeto de lei que dispõe exatamente sobre a divulgação desses boletins. Por quê? Porque, embora a casa tenha meios de buscar essas informações, inclusive temos aqui uma competente vereadora lá no comitê, mas nós precisamos saber mais. Inclusive, a Prefeitura de Juiz de Fora, ela nem divulga o número de recuperados e ela nem dá dados mais específicos para que a gente possa, enquanto sociedade, avaliar em que tipo de onda que a gente está, se a gente vai sair dessa onda verde. Então, nós estamos apresentando o projeto hoje para avaliação desta casa. Gostaria muito da contribuição do senhor, totalmente aberta aqui a alterações para que a gente possa ter um pouquinho mais de transparência em relação a esses números do Covid em Juiz de Fora. Parabéns, vereador Júlio, parabéns também ao presidente da Comissão de Saúde aqui dessa casa, também sempre muito atuante, doutor Adriano, pela ordem, professora Ana Rossioli. Senhor presidente, respondendo a pergunta do nobre vereador Júlio Obama, uma onda só muda para outra após 21 dias e ela pode retroceder imediatamente ou em até sete dias. Então, o comitê vem estudando o decreto e as possíveis flexibilização desse decreto. Então, a senhora, a videoconferência de ontem foi mais um estudo de flexibilização desse decreto, mas ela passa de 21 dias para outra onda e retrocede imediatamente ou em até sete dias. Muito bem, parabéns também à professora Ana que faz parte aqui por essa casa do comitê que trata aí do Covid-19 pela ordem vereador Sargento Mello Casal. Eu quero só passar para os companheiros o seguinte, eu estou verificando um projeto de resolução que está apresentando nessa casa a respeito dos pedidos de informações em épocas de pandemia. Por quê? Porque eu tenho tentado adquirir algumas informações imediatas e eu estou tendo dificuldade para passar para a população. Eu acho que quando tiver decretos de pandemia essas perguntas do Legislativo elas precisam de uma aceleração maior. Então, eu estou verificando o prazo ser 48 horas, o que nós vamos fazer no projeto de resolução. Já que tem o comitê, o comitê pode receber e dar para a gente imediato as respostas que a gente necessitar. Então, amanhã, eu já devo estar apresentando esse projeto de resolução, porque se eu fizer um pedido aqui agora para eu saber o que está tendo nos bairros, vai demorar para mim 60 dias. Então, não adiantou nada. Já está todo mundo do jeito que está e sem ação. O negócio está feio, gente, de forma. Muito bem, vereador, muito importante o projeto de resolução. E nós temos feito aqui nesses momentos, quando chega aqui ligado ao Covid, a gente encaminha para lá, mas realmente está dentro dessa linha. Não se tem a resposta da forma que realmente precisamos no momento de extrema necessidade. vereador Kennedy Ribeiro, pela ordem, vereador Kennedy. Presidente, vamos dirigir a nossa querida vereadora Ana Rosioli. Dona Ana, a senhora poderia trazer para nós quanto que já chegou de recurso aqui na nossa cidade para o combate ao coronavírus? Se a senhora pudesse fazer essa gentileza, porque nós estamos sem saber, porque também não podemos fazer pedido de informação que não vai dar tempo, hábito, para poder chegar aqui e o que a gente precisa para ontem. Muito boa pergunta também, vereador Kennedy, pela ordem, vereadora Ana Rosioli. Presidente, pela última vez para tratar deste assunto, até para responder os nobres falhos, o comitê tem um grupo de todos os participantes. As perguntas que os senhores tiverem podem me passar que eu faço e trago a resposta, porque de repente o que eu trago não é o que vocês querem saber. então assim, qualquer tipo de pergunta pode fazer ou me dirigir ao grupo para que eu tenha resposta para repassar para os senhores. Muito importante também, dado importante, parabéns, vereadora Ana, pela ordem, vereador Sargento Mello Casal. É só corrigir, não é um projeto de lei, tá gente, porque não pode ser para resolver a resolução, não, é coisa interna a resolução aqui. Mas voltando, eu não sei, depois eu vou até verificar com a vereadora, o que é tratado nesse comitê, porque o que não é feito também teria que estar sendo tratado. Por exemplo, o que é que está deixando de ser feito lá na ponta da linha, não é isso? Quais são as ações que estão sendo feitas para corrigir isso? Querem que a pessoa fique dentro de casa, mas não lacrar as praças, não é isso? As crianças não podem ir para a aula não, mas podem ficar na praça, jogando bola o dia inteiro e soltando pipa o dia inteiro. Então, eu quero saber, qual é a ação que vai ser feita disso? O que o comitê está reunindo para falar sobre isso? Entendeu? E isso não está sendo feito. Então, essas ações da ponta da linha que a gente precisa saber se vai ser feita, porque se ficar só trazendo, né, informação, fazendo a vereadora indo lá para receber só informação, para trazer informações que, na verdade, não trazem ação nenhuma para o município, não adianta nada, né? Então, nós queremos que o comitê corrija o que está errado na ponta da linha. Muito bem, independentemente de qual projeto, se é resolução ou projeto de lei, vereador, assim que o senhor der a entrada aqui, vamos dar celeridade, dada a relevância desse projeto, né? Então, vamos pedir as comissões que possam definir de forma rápida os pareceres e vamos colocar na ordem, porque realmente o tempo não pode ficar esperando muito não, e vamos dar celeridade ao projeto de vossa excelência. pela ordem, vereador, doutor Adriano Miranda. O questionamento do vereador Kennedy, acho que na última reunião que nós tivemos aqui, não sei se aqui ou na sala de reuniões, o secretário de saúde falou que já tinham em caixa, vereadora Ana, em torno de 19 milhões para a sação de combate à Covid. O fato é que a gente não vê um planejamento, vereador Kennedy, disso é que tem incomodado muito, inclusive esse setor do comércio que tem pressionado muito, mas não pelo fato de eles entenderem a importância do isolamento, mas pela falta de informação por parte da prefeitura. E sabe qual é a sensação que eu tenho? É real. Ainda bem que isso está acabando, vereador Pardal. É o total desdenho aos vereadores. Na verdade, eles vêm aqui, falam uma porção de coisa, mas eles não respondem nada, eles não atendem nada. Na verdade, eles não estão nem aí. Se não estão nem aí para os vereadores, eu posso entender e deduzir que eles não estão nem aí para a população de Rio de Fora. A verdade é essa. É, muito bem. Nosso presidente. Pela ordem, vereador Rodrigo Matos. Vou fazer uma defesa aqui da fala do vereador doutor Adriano. Os secretários, sempre quando são convidados ou convocados, vêm e dão as explicações. Nós temos uma representante da Câmara escolhida pela mesa no comitê. Eu acho que, às vezes, é o que acontece muitas vezes aqui. A gente não sabe o que está acontecendo. Quando o secretário vem e expõe, o vereador fica mais tranquilo com as ações que estão sendo tomadas. Então, estou achando que está faltando o conhecimento da casa em relação a essas ações. A vereadora Ana vai se encarregar disso lá no comitê. Eu sei de algumas coisas que estão acontecendo bastante positivas, como o número de leitos de UTI aumentando. Parece que a maternidade agora disponibilizou 20 leitos. Nós estamos nos preparando. O que o André Mariano estava falando aqui, a gente está se preparando para o pico, mas o pico, felizmente, ainda não chegou. Mas vamos acreditar que as coisas estão sendo feitas com seriedade que tudo vai dar certo. Pela ordem, presidente. Muito bem, vereador Rodrigo. Pela ordem, vereador pastor André Mariano. Senhor presidente, nós tivemos uma informação em relação a um projeto de lei há algum tempo atrás. É um projeto de lei em que o Congresso Nacional estava aprovando, trabalhando, foi aprovado no Senado Federal. Nós entramos em contato até mesmo com a assessoria do gabinete do Carlos Viana e parece que aí uma distribuição de um recurso que iria vir para vários municípios. Parece que o Rio de Fora, estou tentando ver aqui, parece que o Rio de Fora está para receber 69 milhões para o combate ao coronavírus, um projeto de lei. E aí, eu não sei se o líder do governo tem talvez uma informação em relação em relação a isso, mas é um recurso que vai vir para cada município, inclusive vários municípios estarão recebendo no Brasil inteiro, mas juiz de fora pelo número de habitantes. Está nessa casa de 69 a 72 milhões, um recurso somente para coronavírus. Muito bem, vereador, muito bem, vereador Pastor André Mariano. Pela ordem, vereador Rodrigo Matos. Só fazer um esclarecimento na fala do vereador André, é importante a gente tratar desse assunto. Esse recurso que está indo para todo o Brasil é para diminuir a queda de arrecadação que os municípios estão tendo com a crise do coronavírus. Então, não é para corrigir um pouco socorrer um pouquinho de tudo que está caindo na arrecadação do município, de SMS, SS e outras quedas de arrecadação. Então, isso é para socorrer, o dinheiro não é para o Covid, é para socorrer os municípios pela queda de arrecadação e está indo recursos para o Brasil inteiro e parece que o Congresso está discutindo ou já discutiu os critérios, quanto vai para o Estado, quanto vai para o município, quantidade de habitantes e os critérios eu acho que já foram discutidos pelo Congresso. mas reforçando que não é um dinheiro para vir para recompor um pouco das perdas que os municípios estão tendo de arrecadação. Muito bem, vereador. Pela ordem. Pela segunda e última vez para tratar desse assunto, vereador Pastor André Mariano. Dizer ao líder do governo, Rodrigo, porque o que nós recebemos aqui do Senado Federal, divisão de R$ 25 bilhões para os municípios nos termos do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus. O recurso é para isso. Agora, se talvez é para essa causa, é para suprir aquilo que talvez o município está deixando de receber, fato é que esse recurso está vindo para o enfrentamento ao Coronavírus. pela ordem. Muito bem, vereador Pastor André Mariano. Vamos seguir aqui pela ordem. Vereador Kennedy Ribeiro tinha se posicionado primeiro pela ordem. Vereador Kennedy Ribeiro. Presidente, ontem eu ainda estava vendo uma reportagem a esse respeito, só não sei quando, né, que o presidente vai resolver mandar esse dinheiro, que na verdade é R$ 25 bilhões para os municípios, mas o total é R$ 60 bilhões. até o ministro Paulo Guedes já perdeu a paciência com o homem que não manda o dinheiro. Vai esperar nós morrer para mandar o dinheiro. Vai esperar os municípios para acabar para mandar o dinheiro. Tem que mandar esse dinheiro é para ontem, presidente. Para ontem. Mas é o presidente Bolsonaro, não é o senhor, não. Muito bem, vereador Kennedy. Pela ordem, vereador Juracic, cheio pela segunda e última vez desse mesmo assunto, por favor. Esse assunto é a primeira vez, senhor presidente. senhor presidente, através de vossa excelência, eu, vereador André, os recursos, é óbvio que colocou a denominação coronavírus, que é o momento que nós estamos vivendo. É uma recomposição, como o vereador e o governo disse. E todos os municípios tiveram perda de arrecadação devido ao isolamento social. E foi aprovada a contra gosto do Paulo Guedes e do presidente, 70 e... São R$ 120 bilhões no total, e o município vai receber 68, 69, mais ou menos, para recompor as suas perdas. Em contrapartida, ele não vai poder, na realidade, dar benefício fiscal nenhum. Então, ele não poderia, tanto que nós aprovamos a lei aqui de prorrogação dos pagamentos, o artigo 11 dizia isso, não pode haver isenção de SSQN uma vez que acontecer algum benefício do governo federal. federal. Então, isso é uma recomposição, vereador André, não é exclusivo para coronavírus, não. Muito bem, vereador Juracicê, pela ordem, pela segunda e última vez, também, vereador Dr. Adriano, por favor. Tratando até, inclusive, desse outro assunto, Sr. Presidente, de fato, esses R$ 70 milhões são para recomposição, no caso do município, o SS, o Fundo de Participação do Município, o FPM. Agora, é interessante, já que o nosso, nobre colega e líder do governo, deixou isso claro, que os secretários estão aí para nos dar esclarecimento. Então, nós vamos ter que fazer isso com uma certa rotina. Acredito que a gente tenha que fazer isso rotineiramente, está convocando os secretários para que a gente tenha informações. E a gente poderia começar, eu vou fazer um requerimento, para que a gente faça o que traga aqui, o convoco o secretário Fúvio, para que ele explique, de fato, o impacto econômico dessa pandemia no nosso município, o que vai ser feito com esses R$ 70 milhões, o que o município perdeu, o que o município deixou de pagar também, e esses recursos da saúde, como é que eles estão sendo distribuídos, visto que o município alegava que gastava em torno de 45%, 40% do orçamento na saúde. Se hoje, veja bem, ele tem um recurso extra para gastar na saúde, não está gastando esse recurso extra na sua integritude, na sua total... Plenitude. É, na sua totalidade. E aí, o que acontece? Se ele não está gastando isso na totalidade, e contrapartida, ele tem um recurso extra e os hospitais estão gastando menos, porque não estão fazendo as cirurgias eletivas, atendimentos eletivos, como é que está sendo feita essa composição? Muito bem. É importante que a gente saiba isso, para que a gente possa esclarecer a população. Muito bem. Vamos fazer a convocação aqui do secretário de casa. Muito bem, doutor Adriano, também aí com o seu conhecimento como médico que é, e também com a avaliação muito positiva sobre o tema. Eu quero até fazer aqui uma saudação, a administração também, o vereador Rodrigo Matos citou ali agora há pouco que a prefeitura possibilitou agora que fosse retomado novamente o atendimento a vários leitos à população de fora na maternidade Terezinha de Jesus. O FiscalizaJF fazendo esse trabalho lá no período que já visitamos cinco hospitais públicos e vamos ter um relatório daqui a alguns dias, possivelmente dois, três dias, que foram os hospitais João Penido, o HU, maternidade Terezinha. Nesse dia, vereador Rodrigo, tivemos essa informação que o senhor confirmou aí agora, eu acho de forma muito positiva, porque a maternidade tinha essa possibilidade de fazer um atendimento de excelência conforme sempre fazem, né? E agora, possibilitando que leitos maiores, leitos mais fossem abertos novamente, vai viabilizar a possibilidade de atendimento nesse momento de pandemia, bem como também com os procedimentos de cirúrgicos aí com relação às cirurgias definidas, eletivas, fugiu o termo, eletivas, e então vai continuar posteriormente esse período, vai dar essa continuidade. Então, acho que foi um ponto positivo que a Prefeitura adotou e a maternidade realmente tem 100% susto também, doutor Adriano, e foi muito positivo resgatar novamente aquilo que é um direito da população, mais leitos, qualidade, já existem e é fundamental que realmente nós precisamos preservar a vida daquele hospital e tem um compromisso muito grande com a cidade de fora e todas as pessoas que buscam saúde ali naquele espaço. Parabéns aí à Prefeitura por esse momento de necessidade e atendendo também aquilo que é de interesse da população. Pela ordem, vereador Juracir Cheio. Senhor presidente, eu queria parabenizar a Vossa Excelência. Desde que retornei a essa Casa Legislativa, em fevereiro do ano passado, esse tema do retorno dos leitos de maternidade de Santa Terezinha tem sido uma luta recorrente de Vossa Excelência. queria parabenizá-lo porque eu tenho certeza que isso tem muito a sua dedicação e o seu empenho. Nós temos que fazer justiça. Eu vejo a sua dedicação nesse retorno dos leitos. Vira e mexe, Vossa Excelência recorre a esse tema. Temos que fazer um novo contrato, fazer... Então, eu acho que é uma conquista. A Prefeitura teve essa providência necessária e Vossa Excelência também é merecedor dos méritos pela sua luta nessa causa específica. Muito obrigado, vereador Joacir. O senhor também, como toda essa Casa, sempre preocupado com essa possibilidade de retornar o atendimento dos leitos lá na maternidade. Eu acho que quem ganha acima de tudo isso é a população de fora também dando valor àquele hospital lá que é uma referência, é um hospital de excelência aqui na nossa cidade. Então, o senhor e todos os demais vereadores sempre trabalharam em tudo isso e estão aí de parabéns também. Nossa, muito obrigado, vereador Joacir. Vamos então, e eu quero até, se vocês me permitem, o nosso regimento determina que o vereador para fazer o uso da bancada num pedido de ordem ou até o momento que nós estamos usando agora para fazer por cinco, mais cinco minutos também, eu queria dar aos senhores, se tiver esse entendimento, fiquem à vontade, no pedido de ordem, até para preservar os vereadores que estão ao lado também, podem se manter sentados se assim entenderem, porque sentado ainda tem um pouco mais ainda de segurança para a gente poder cuidar dessas condições, de higienização, dos cuidados necessários. Então, os vereadores que tiverem esse entendimento podem fazer o pedido pela ordem, fazer o uso da tribuna também em sua bancada, de forma sentada, se assim todos entenderem, até para a gente poder estar sempre cuidando do vereador Kenney. Os cuidados são necessários e emergenciais aí nesse momento, está certo assim? Então, todos podem ficar à vontade fazendo o uso da sua bancada, de forma sentada, quando assim entenderem que precisam estar falando. Ordem do dia, quarta-feira, dia 20 de maio de 2020, terceira reunião ordinária do quinto período, número um em sua primeira discussão, processo 8476 de 2019, institui a semana municipal de luta contra o bullying, proposição para a lei 132 de 2019, da autoria, vereador João Coteca, pareceres comissão de legislação pela legalidade 3, comissão de educação em plenário 3, coro maioria 5, secretário vereador Castelar, por gentileza, leitura dos pareceres, por favor. Pareceres no âmbito da comissão de legislação, justiça e redação, o primeiro deles é assinado pelo vereador Adriano Miranda. Como a matéria está em âmbito de análise desta comissão, por considerar legal e constitucional, libero para seguir a tramitação até o plenário, onde manifestarei meu voto. Em seguida, a manifestação do vereador José Márcio Garotinho. No entendimento da duta à diretoria jurídica, explicitado através das manifestações de folhas 6 e 7, a proposição não apresenta vícios. Dessa forma, após análise, não vislumbramos irregularidades, considerando-a legal e constitucional, liberando-o para prosseguimento de seu trâmite regular. Manifestação assinada pelo vereador Kennedy Ribeiro. Como a proposição está no âmbito de análise da comissão de legislação, justiça e redação, considero o projeto de lei legal e constitucional, liberando-o para que siga-se aos trâmites regimentais até o plenário. Agora, aparecerem-os no âmbito da comissão de educação, cultura, turismo, esporte e lazer. Primeiro a se manifestar, Júlio Obama Júnior. Libero o projeto para que sigam os trâmites regimentais até o plenário, onde manifestarei meu voto. Por fim, a manifestação do vereador Rodrigo Matos. Assim, diante da análise dos presentes, autos legislativos, uma vez que a matéria está no âmbito desta comissão, por não encontrar óbvio para a sua tramitação, libero o referido projeto para que siga os trâmites regimentais para a deliberação em plenário. Lido aos pareceres, excelência. Muito obrigado, secretário. O projeto está em discussão, em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. A aprovada o número 2 em primeira discussão, processo 8481-2019, pela ordem, vereador Kennedy Ribeiro. Pela ordem? Pela ordem? Ah, está declinado pela ordem? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Julio Alvão, mas se eu sim preferir sentado ou em pé, fique à vontade. Sr. presidente, eu quero ficar de pé, porque esse projeto eu tenho que aplaudir de pé. E quero cumprimentar o vereador João Coteca, pela aprovação em primeira discussão, vereador, embora seja em primeira discussão, acredito que é um projeto que vai numa velocidade cruzeiro. Quero cumprimentar o senhor, não apenas como presidente da Comissão de Educação, mas também porque o bullying é uma das atitudes mais covardes, e muitas das vezes, se você não fechar a torneirinha dessa violência lá na base, nas crianças, entre os adolescentes, colocando exatamente nessa questão do respeito, nós teremos uma sociedade muito dividida, já como nós vemos hoje. Então, quero cumprimentar o senhor por esse brilhante projeto que tem o nosso total apoio. Pela ordem, presidente. Muito bem, vereador Julio, cumprimentando aí também o vereador proponente, parabéns, João Coteca, importante projeto aí com relação a esse bullying que é terrível na vida das pessoas, né? Parabéns a vossa excelência e a essa casa também pela aprovação. Vereador, pastor André Mariano, pela ordem. Senhor presidente, da mesma maneira que eu aqui parabenizar o vereador João Coteca por hoje colocar esse projeto na nossa casa, apesar de tantas informações em relação ao bullying, mas ainda é uma grande realidade, está presente em todos os municípios, está presente na nossa cidade, tão parabéns, vereador, pelo trabalho, por essa preocupação, algo em que muitas crianças, adolescentes e jovens vêm sofrendo, que é o bullying. Muito bem, vereador, pastor André Mariano. Pela ordem, vereador Kennedy Ribeiro. Pela ordem, presidente. Pegando aí um gancho também, apesar de ser em primeira discussão, mas quero parabenizar o João Coteca. Obrigado. Aqui na cidade nós temos muitos projetos bons, mas esse projeto é excelente, João Coteca. É uma realidade hoje, as pessoas sofrem bullying, sim, e isso dá oportunidade de no dia que isso for, o dia que você possa estar sempre fazendo um movimento e conscientizando as pessoas, que o bullying, ele é muito nocivo, ele baixa a autoestima das pessoas, ele agride a pessoa física, mental, intelectual, ele agride as pessoas que estão à sua volta, porque a pessoa se sente desvalorizada. Então, parabéns mesmo, João Coteca, gostei muito desse projeto, vossa excelência. Obrigado. Pela ordem. Muito bem, vereador Kennedy, também pela aprovação dessa matéria, um projeto do vereador João Coteca. Pela ordem, vereador João Coteca. Então, eu quero agradecer pela votação aos nobres vereadores, muito obrigado para as palavras do nobre amigo Kennedy, também do nobre amigo vereador João Obama, também o nosso nobre amigo vereador Adriano Milano, enfim, todos os vereadores que estão apoiando. Eu acredito que nós estaremos aí aplaudindo de pé essa votação e a gente vai conseguir ter essa votação positiva. Muito bem, vereador João Coteca. Amanhã, em segunda discussão, complementaremos esse projeto importante apresentado por Vossa Excelência e já aprovado em primeira discussão aqui pelos vereadores dessa casa. Vamos então para o número 2 em primeira discussão, processo 841 de 2019, institui no calendário oficial do município de Rio de Fora o dia municipal de defesa das prerrogativas da advocacia e da advocacia justiforana. Proposição, projeto de lei 137-2019, vereador João Coteca, que é o autor. Pareceres, comissão de legislação pela legalidade 3, comissão de educação em plenário 3, comissão de finanças em plenário 3. Quarta maioria simples, observação, leitura dos pareceres, secretário, vereador Vantoson Castelar, por gentileza. Os primeiros pareceres no âmbito da comissão de legislação, justiça e redação. Vereador Adriano Miranda, com a matéria que está em âmbito de análise dessa comissão, por considerá-la legal e constitucional, libero para seguir a tramitação até o plenário, onde manifestarei meu voto. Vereador José Márcio, no entendimento da doutora diretora jurídica, explicitado através das manifestações de folha 7 a 9, a proposição não apresenta vício. Dessa forma, após análise, não vislumbramos irregularidades, considerando-a legal e constitucional liberando para prosseguimento de seu trâmite regular. João Kennedy Ribeira, assim se manifesta. Como a proposição está no âmbito de análise dessa comissão, considero o projeto de lei legal e constitucional, devendo seguir seus trâmites regimentais. No âmbito da comissão de educação, cultura, turismo, esporte e lazer, assim se manifestam os vereadores. Júlio Obama Jr., libera o projeto para que siga os trâmites regimentais até o plenário, onde manifestarei meu voto. Wanderson Castelar, com a matéria tratada, está no âmbito de análise desta comissão e não encontra óbvio, se nas disposições de constitucionalidade e de legalidade, libera a matéria para que siga os trâmites regimentais até o plenário, onde manifestarei meu voto. Vereador Rodrigo Matos, assim, diante da análise dos presentes autos legislativos, uma vez que a matéria está no âmbito desta comissão, por não encontrar óbvio para a sua tramitação, libera o reverido projeto para que siga os trâmites regimentais para a deliberação em plenário. Vereador Rodrigo Matos, Estuposto, após compulsar os presentes autos legislativos, uma vez que a matéria está no âmbito desta comissão, por não encontrar óbvio para a sua tramitação, libera o reverido projeto para que siga os trâmites regimentais para a deliberação em plenário. Por fim, vereador Wagner de Oliveira, como membro da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, após análise do processo, no âmbito de atuação desta comissão, libero para que siga os trâmites regimentais até o plenário, onde manifestarei meu voto. vereador Sargento Mero Casal, assim se manifesta. Este projeto deve seguir seu trâmite normal a fim de ser encaminhado para o debate de liberação em plenário, onde manifestarei meu voto. E dos pareceres, excelência. Muito obrigado, secretário. O projeto está em discussão, em discussão, encerrado a discussão, em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovado. vamos então agora para o número 3, representação, processo 8640 de 2020, solicito que se represente junto ao PROCON para que amplie a fiscalização dos comerciantes que estiverem estocando máscaras e álcool em gel. proposição, representação número 17 de 2020, autoria, vereador doutor Antônio Aguiar, pareceres, comissão de legislação pela legalidade 3, coro maioria simples. Secretário, por favor, leitura dos pareceres. No âmbito desta comissão de legislação, justiça e redação, o primeiro a se manifestar, vereador doutor Antônio Aguiar. Por fim, exaltamos a iniciativa e o mérito da presente representação que busca os interesses da coletividade em vista do bem comum econômico e social para o equilíbrio e o progresso da cidade de fora de seu povo. Agora, a manifestação do vereador Kennedy Ribeiro. Desta forma, como a matéria encontra-se no âmbito de análise da comissão de legislação, justiça e redação, da qual faço parte, por considerar a proposição legal e constitucional, libero para que siga seus trâmites regimentais. Newton Militão, assim se manifesta, a matéria é afeta a competência dessa comissão nos termos regimentais, para que emita o parecer pela sua constitucionalidade e legalidade, inexistindo na sua representação, qualquer vício capaz de impedir seus trâmites regimentais até o plenário da casa. Porém, a excelência, fazer aqui uma retificação à leitura. Primeiro, parecer, eu atribuí ao doutor Antônio Aguiar, mas ele é da lágrima do vereador Juracir Schaefer. Antônio Aguiar é o autor da representação. e dos pareceres. Muito obrigado, secretária. A representação está em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovada a representação pela ordem do doutor Antônio Aguiar. Senhor presidente, quando nós fizemos essa solicitação, na verdade, a gente estava no início desse processo que nós estamos vivenciando, existiam muitas denúncias, muitas queixas, e a gente sabe que a fiscalização da prefeitura tem problemas, não tem servidor autora. Então, a nossa intenção foi colocar a própria fiscalização do PROCON também, junto com a fiscalização da prefeitura nesse trabalho. Mas, posteriormente, essa casa, inclusive, já fez aqui audiência, já trouxe o PROCON aqui, esse e outros assuntos foram amplamente debatidos aí, mas fica como um reforço a mais para que a gente coiba abusos, porque o momento é da gente buscar um equilíbrio e solidariedade. Número 5, também trata-se de uma representação, processo 8640, de 2020, solicita que se represente junto ao presidente da república e demais autoridades federais para que seja demonstrado o posicionamento favorável à destinação dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha Fundão Eleitoral para as Ações de Combate ao Coronavírus no Brasil. Proposição e representação número 23 de 2020, autoria vereador Júlio Obama Júnior, pareceres, comissão de legislação pela legalidade 3, coro maioria simples. Secretário e vereador Castelar, por gentileza, a leitura dos pareceres. Perfeitamente, excelência, o primeiro assinado pelo vereador Juracir Schaefer no âmbito da comissão de legislação, justiça e redação. Por fim, exaltamos a iniciativa e o mérito da presente representação que busca os interesses da coletividade em vista do bem comum econômico e social para o equilíbrio e o progresso da cidade de fora de seu povo. Próximo vereador a se manifestar, Kennedy Ribeiro. Desta forma, como a matéria encontra-se no âmbito de análise da comissão de legislação, justiça e redação, da qual faço parte, por considerar a proposição legal e constitucional, libero para que siga seus trâmites regimentais. Último vereador no âmbito dessa comissão, Newton Militão. Assim, emitimos parecer pela legalidade e constitucionalidade e inexistindo qualquer vício ou impedimento legal ao obstácio ou tramitação até o plenário desta casa. Me dou os pareceres, excelência. Muito obrigado, secretário. A representação está em votação. Pela ordem, excelência. Pela ordem, vereador Wanderson Castelar. Cabe discussão como em outra... Não, né? Pede avulso, né? Vamos pedir um avulso dessa matéria, excelência, em vista da... Eu acho que os colegas talvez não tenham prestado atenção, mas ela tem desdobramentos importantes do ponto de vista... Embora seja só uma representação, ou seja, uma manifestação, mas se ela sair com votos de todos dessa casa, ela sai como uma expressão da própria casa, né? Isso tem, naturalmente, um peso político, né? Podemos, excelência. Muito bem, há um pedido de avulso do vereador para descancelar. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado o pedido de avulso pela ordem, vereador José Schaefer. Senhor presidente, estando em condições, pedi a vossa excelência para colocar na pauta de amanhã, projeto de lei número 49, barra 2019, na representação número 25, 2020. Muito bem, vereador, estando em condições, nós incluiremos o processo do senhor para o dia de amanhã. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Então, nós encerramos aqui todos os requerimentos, ou melhor, todos os processos e representações avaliadas pelos senhores. Só para informar que nós temos aqui três vereadores inscritos para fazerem o uso da tribuna, sendo de sua bancada, mantendo ainda, se tiver um entendimento, fazer de forma sentada, não precisando se levantar, se assim entenderem. Vereador Cido Reis, pela ordem. senhor presidente, através de vossa excelência, cumprimentar o vereador Júlio Obama Jr., pela representação, e como líder do PSB, eu gostaria de solicitar o vereador, a assinatura minha e do vereador Wagner. Muito bem, é a sua manifestação, quanto a assinar pela ordem, vereador Júlio Obama. Senhor presidente, muito obrigado. Primeiro, eu já quero agradecer aqui ao apoio do PSB em peso, ao apoio do PSB, é um apoio extremamente forte. Então, agora, também, respeitando aqui o posicionamento, não, porque eu estou vendo a manifestação dos partidos mais co-irmãos, se é que eu posso dizer dessa forma, e estou vendo aqui também a manifestação do vereador Wanderson Castelar. E aí, vereador, dizer para o senhor que o senhor tem o meu respeito e o meu respaldo para que a gente faça essa discussão, sim, não vejo pressa alguma, até porque as eleições, já não se há mais uma previsão para outubro, pode-se até levar as eleições para dezembro. Então, quero cumprimentá-lo. Não acho também que uma matéria desse porte, embora seja uma representação, ela precise de tanta pressa para uma aprovação aqui, não. Muito bem, então, está aí definido, com relação à manifestação do vereador Castelar com o pedido de avulso e também pedido do vereador Cid e também do vereador Wagner de Oliveira para também subscreverem também essa representação. Vamos, então, agora, só para fim de informações. temos três vereadores inscritos para fazer o uso da tribuna de suas bancadas e o primeiro vereador para fazer o uso é por cinco mais cinco minutos, vereador Juracir Schaefer. Muito boa noite, vereador. senhor presidente, senhoras, senhores vereadores, ouvintes da Rádio Câmara, telespectadores da TV Câmara, doutora Cida, nossa diretora, boa noite a todos e todas. Primeiramente, eu queria aqui fazer uma homenagem, parabenizar todos os pedagogos e quero homenageá-los em nome do nosso vereador Júlio Obama e como pedagogo, hoje é o dia do pedagogo, ele que faz parte da Comissão de Educação, tem sido um vereador muito atuante nessa área, nessa casa legislativa, sempre reconhecendo o esforço dos profissionais da educação e a gente, hoje lendo, vereador Castelar, o quanto que nós estamos sofrendo nas mãos desse ministro da Educação. Primeiro, o antecessor depois desse que está durando demais, eu pensava que ele não fosse ficar tanto tempo, mas tão alinhado com o presidente, naquele grande pacotão de maldades que o presidente tem que coloca a educação como inimiga, coloca a educação brasileira não como a educação, como dizia Paulo Freire, libertadora, aquela educação necessária para o nosso povo, mas o presidente da República vê a educação como um peso, ele é contra a academia, ele é contra as universidades, ele é contra o pensamento científico, haja vista o que ele tem feito contrariando todos os líderes mundiais em relação à questão do isolamento social e das questões relacionadas à pandemia. Então, eu queria aqui cumprimentar os pedagogos, os profissionais da educação, vereador Castelar, também quero cumprimentá-lo, que é professor, vereadora Ana, que são pessoas que se dedicam a ensinar num Brasil em que o professor é tão desvalorizado, tão pouco remunerado, tão pouco reconhecido, então nós hoje não poderíamos deixar de mencionar esse dia tão importante. Nesse momento em que as aulas não estão podendo acontecer de forma presencial, aí que nós estamos vendo a distância abissal que existe, vereador Castelar, da nossa escola pública que precisa tanto de investimento do ensino privado. Quer se emprantar o ensino à distância, como se nossa zona rural, como nós não temos internet, não temos computadores, não temos estrutura, nós não temos igualdade de condições. Agora, depois de muito sacrifício, muito esforço, muito empenho, a sociedade toda unida conseguiu vencer o pensamento ditatorial do ministro da Educação que fez de tudo para não adiar o Enem, mas viu que não era possível segurar e o Enem será adiado. Mas isso foi uma dedicação da população que está vendo a desigualdade. A vontade dele era permanecer. Eles não aceitam, querem fazer do jeito que querem e sem valorizar os profissionais. então eu queria aqui cumprimentar, saudar, fica para esse ano que vem, nós vamos comemorar 100 anos de Paulo Freire, esse centenário vai ser vereador Castelar muito reflexivo, o homem mais homenageado no mundo, 35 títulos de honores causa. Pedagogia do oprimido traduzida para quase todos os idiomas, quer dizer, uma unanimidade. E os bolsonaristas ainda discutem e o comparam ao Olavo de Carvalho. Tem certa hora que isso dá uma tristeza profunda de ver tanto fanatismo, fundamentalismo religioso que tem causado retrocesso e atraso no mundo e que veio no Brasil, nesse governo Bolsonaro. Queria dizer também o meu repúdio hoje a perseguição aos jornalistas ao livre exercício do jornalismo. Aqui, vereador Castelar, próximo de nós, aqui em Barbacena, prorrogação regimental, senhor presidente. Concedido. Nós tivemos uma cena na IPCAR, em Barbacena, um jornalista da TV Integração, um repórter cinematográfico, agredido por um empresário, para mim, é de uma empresa de frangos, pelo sobrenome, Robson Panzera é o profissional e o agressor Leonardo Rivelli. Por quê? Ele está revoltado com as informações que a imprensa tem levado sobre o isolamento social, porque ele é contra, ele tem o negócio dele e acha que a culpa é do mensageiro da comunicação. Não é a culpa do coronavírus, não é a culpa da pandemia. E nós estamos vendo uma agressão aos meios de comunicação, aos jornalistas, o desrespeito total do presidente da República. Em vários momentos, eu fiz questão aqui de anotar algumas coisas, o presidente quase todos e todos os dias ele agride a nossa imprensa. Foi dar uma entrevista a um repórter que perguntou sobre o seu filho e se ele estava envolvido na questão da rachadinha. Uma pergunta óbvia e não precisava nem da resposta, porque a resposta é só falar sim, porque todo mundo sabe que está. Ele fala para a repórter, você tem uma cara de homossexual terrível, olha a discriminação, a homofobia, o ódio que ele exala. A repórter Patrícia Campos de Mello foi perguntá-lo também sobre uma questão da saúde, do isolamento social, aí ele fala, eu não posso, você quer dar o furo? Misógino, desrespeitoso, distribuiu bananas para os jornalistas, pediu aos assessores para hostilizarem os jornalistas e baterem, chamando a imprensa de patife, os jornalistas da Folha de São Paulo, de patifaria, mandando jornalistas calar a boca, isso no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Então, nós não podemos aceitar o que está acontecendo, porque eles querem nos impor essa ditadura não querem nos deixar ter o direito de nos expressarmos e nem de levarmos as informações. Pensando que as informações são direcionadas, nós estamos com um governo que não tem projeto para o Brasil, vereador Castelar, não está preparado, não tem grupo político, não tem noção da grandeza da nossa nação, e leva o Brasil a essa humilhação internacional. O Brasil hoje é motivo de chacota internacional por um presidente despreparado, genocida e responsável. Nós, com o Ministério de Saúde, com o corpo técnico, pessoas capacitadas, preparadas, vereador, doutor Antônio Aguiar, agora, todos exonerados e nomeados, mais de 20 militares, sem conhecimento técnico, específico, uma área, principalmente, nesse momento de pandemia, que nós precisávamos ter toda a nossa expertise, todo o nosso conhecimento, com as ações concatenadas, focadas para diminuir o número de mortes. ontem, o Brasil chegou a 1.179 mortes, foi seu recorde, e certamente, vereadora Ana, presidente, daqui a pouco, nós estaremos em 2 mil, nós já estamos caminhando para 300 mil infectados, isso não se fala aqui das subnotificações, mortes nós já estamos em 18 mil, que devem ser muitos mais, porque tem muitos registros de síndrome respiratória aguda, no Brasil todo, e nós estamos vendo esse desrespeito com a livre informação, eu quero aqui fazer a defesa hoje do jornalismo livre, da liberdade de imprensa, para que nós não possamos retroceder, não, vereador Castelar, cala-se a imprensa, daqui a pouco, cala-se o parlamento, e essa casa já teve vereador cassado, se nós não defendermos a liberdade, nós estamos caminhando, só para terminar, nós estamos caminhando para uma situação difícil, hoje, quando eu vi essa reportagem do repórter da TV Integração, fiquei indignado, sabe por que vereador Castelar? Era num, da EPICAR, dos cadetes do ar, e eles estavam investigando que tinham sete pessoas lá dentro contaminadas, positivas, e eles não queriam aceitar, então, não queriam deixar a investigação, ali o pano de fundo era outro, e esse empresário revoltado, entendeu, querendo defender sua empresa, empresa, não, ele estava ali querendo calar aquela TV que queria noticiar o que está acontecendo na cidade de Babacena, próxima a Juiz de Fora, nós não podemos aceitar isso, imprensa livre, direito aos jornalistas se manifestarem, de exercer as suas profissões com dignidade, que é tão importante para a nossa democracia. parabenizar o vereador Juracir Schaefer, e agradecer até pela colocação que Vossa Excelência fez sobre o dia do pedagogo. O pedagogo é o educador, nem com outras missões, e a arte de educar é uma arte de amor, é uma arte que a gente faz realmente, abdicando de tudo na vida para ser educador, para ser um pedagogo. Próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador Júlio Obama Júnior. Com a palavra, vereador Júlio, pela ordem, vereador Marlon Siqueira. Presidente, agradecer ao vereador Júlio Obama Júnior, só para não, ontem nós não podíamos estar presente aqui no plenário, e nós entramos com o requerimento com relação às escolas de tênis na cidade de Juiz de Fora. Nos foi passado aqui, são em torno de dez escolas que existem aqui na cidade, quadras de tênis, e eles estão pedindo para que possa, junto ao decreto, uma reavaliação por parte da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, haja vista que é um esporte sem contato algum, uma quadra que tem em torno de 650 metros quadrados, e, no caso ali, quando há aula não há contato físico algum, só um professor que pega na bola, enfim, algumas determinações que eles passaram na diretriz do nosso requerimento, nós especificamos com bastante detalhes para que o prefeito municipal possa reavaliar essa situação de reabertura das escolas de tênis no município de Juiz de Fora, que são em torno de 10. Ok, vereador, nós vamos na próxima videoconferência, estamos, inclusive, fazendo esta colocação, o senhor já entrou com a representação, não é isso? No dia de ontem, nós vamos estar comentando sobre essa liberação. Com a palavra, vereador Júlio Obama Jr. Sr. Presidente, eu não sei se a senhora gosta de presidente ou presidenta, mas, professora Ana Rossignoli, senhores vereadores, a todos os servidores da casa, aqueles que nos acompanham pela rádio, pela TV Câmara, pelas redes sociais, senhora presidente, quis a vida que a senhora estivesse presidindo exatamente num dia 20 de maio, afinal, hoje é dia da senhora também, afinal, a senhora é uma reconhecida pedagoga, uma reconhecida professora com muita relevância na nossa cidade. Então, através da senhora, eu gostaria de cumprimentar a todos os pedagogos e a todas as pedagogas da nossa cidade e eu tenho para mim também que a TV Câmara tem um alcance aqui regional, cumprimentar a todos os pedagogos e pedagogas mineiros e mineiras. A senhora sabe que também Deus me deu uma oportunidade e no meu primeiro curso superior exatamente como pedagogo. Sou pedagogo com muito orgulho, me formei na faculdade metodista Grambere, e como bolsista não tinha passagem de ônibus, tinha que fazer esse trajeto Grambere-Bandeirantes, Bandeirantes-Grambere para me formar e com esforço pessoal, físico e financeiro também da minha mãe, que esse dia 20 de maio é dia também de agradecer minha mãe, porque se eu tenho esse curso superior, eu me lembro que a minha mãe fez faxina em três casas, ela chegou lá no limite da inscrição, eu tinha passado no vestibular, tinha ficado em segundo ou terceiro lugar e a minha mãe chegou lá às dez para as nove da noite, doutor Antônio, vereador Kendi Ribeiro, que também é um homem que tem uma biografia muito forte, minha mãe chegou lá para poder pagar e dali eu comecei a estudar. Depois fiquei devendo um monte de meses lá dentro da faculdade, sabia que não poderia ser constrangido por lei ser tirado da sala, mas também não podia passar de período e ali me formei na faculdade metodista bolsista não como não o curso todo, mas me formei, foi o curso superior que Deus me deu a graça de ter, primeiro curso superior e hoje é o dia do pedagogo, o pedagogo é aquele profissional que compartilha as expectativas sociais, é aquele profissional que hoje está nas salas de aula, nas supervisões, nas coordenações pedagógicas, na direção de escola, hoje a pedagogia ela está muito, foi expandida também para pedagogia empresarial, pedagogia hospitalar, então nós temos pedagogos em todas as áreas de atuação, então eu quero cumprimentar os pedagogos e aqui em nome da minha história que não é uma história diferente de tantos outros brasileiros e brasileiras juizforanos e juizforanas que tiveram que fazer lá os seus esforços e muitas das vezes envolvendo até toda a família, todo o orçamento familiar com o sonho para atingir o sonho do curso superior, nos fizeram sonhar aí ao longo do tempo e que você poderia se avançar e houve-se mesmo até um certo investimento nos cursos superiores com as bolsas, com os mais variados testes de avaliação pelo Brasil que davam e ainda dão mais acessos à faculdade, o próprio Enem que está aí na ordem do dia, numa discussão em todo o Brasil, então eu quero aqui cumprimentar na pessoa da nossa professora Ana Rossinoli, na minha pessoa como pedagogo também e cumprimentar todos os pedagogos e pedagogas juizforanas que fazem essa diferença e agradecer ao vereador, meu professor, professor Juraci Schaefer que fez aqui menção ao nosso nome como pedagogo também, então o senhor sabe que eu ainda não atuei, a política ainda não me deixou atuar dentro de uma escola que é onde eu quero morrer, eu quero morrer dentro de uma escola, ainda não consegui, estou aguardando o concurso que a prefeitura não fez no tempo correto e agora com a pandemia estamos todos impedidos até mesmo de fazer concurso público, então eu estou aguardando o concurso da prefeitura para poder ver, professora Ana, se eu não seja inserido aí de fato dentro da carreira e o nosso vereador hoje deputado estadual Betão todas as vezes peço prorrogação regimental senhor presidente todas as vezes que eu falava com o Betão aqui, o Betão a gente sempre teve uma relação muito republicana nunca fez um ataque pessoal a mim enquanto líder do governo Betão sempre foi para o debate de ideias e muitas das vezes eu até mesmo brincava com ele e dizia Betão se eu chegar lá no sindicato dos professores agora vou ser recebido afinal de contas eu sou um pedagogo ele falou assim não, você não está na carreira ainda você está dando aula aonde? e aí ele se referia assim a mim e não, ele falava assim não, vai fazer o concurso primeiro vai ser sindicalizado e depois você pode ser recebido lá talvez com algum receio de perder algum votinho para a gente também pode ser né pode ser também mas senhora presidente a gente vem até aqui com uma certa candura com uma certa ternura infelizmente aqui nesta casa não dá para a gente permanecer assim o tempo todo e eu vou precisar meu amigo líder do governo falar aqui mais uma vez sobre transporte público na nossa cidade ontem nós tivemos aqui um debate recebemos os empresários aqui como recebemos qualquer segmento da sociedade os empresários tem direito de vir a esta casa fazer o debate trazer as suas dificuldades afinal eu sempre digo também presidente que os governos eles não geram empregos quem gera emprego é empresário né governo na verdade ele cria um ambiente para que o empresário possa investir e logo a gente gerar emprego através dos empresários então eu não quero aqui demonizar a presença dos empresários aqui nesta casa mas a bem da verdade é que muitas vezes os empresários vem aqui e eles falam muito do que eles querem e pouco daquilo que eles podem dar nós continuamos enfrentando em Juiz de Fora momentos difíceis na hora das pessoas irem trabalhar e eu percebo às vezes no nosso governo municipal que me parece que nós vamos continuar neste ritmo a prefeitura não toma medidas para que os ônibus parem de andar lotados inclusive aqueles que precisam sair de casa são os profissionais de saúde e aí agora a gente já tem outras categorias que estão na como categorias essenciais da sociedade eles também estão muito expostos dentro dos ônibus eu confesso ontem eu me calei aqui na reunião mas confesso que esperava até que os empresários porque todos estão fazendo sacrifícios e aí eles também poderiam trazer para si de repente um comportamento mais humanitário porque já imaginou o próprio ônibus que eles administram e acredito que é um custo muito alto o transporte mas ser também um foco de propagação do vírus então os empresários ontem aqui não falaram nada sobre isso só falaram de dinheiro que daqui a pouco nós vamos ter o fórum adequado para fazer essa discussão mas eu fiz aqui um requerimento meu amigo vereador Rodrigo Marcos e é um requerimento até muito óbvio porque eu não sei porque no comitê do covid da prefeitura quando ele se iniciou não tinha um médico a não ser o nosso prefeito que na verdade embora líder do processo ele está lá muito mais como gestor do que como médico então no covid no início no seu início não tinha um médico e aí nós estamos aqui falando de ônibus lotado ônibus lotado e para minha surpresa a CETRA não está no comitê vereadora Ana Rossignoli a senhora que está lá de forma muito brilhante nos representando a senhora imagina a CETRA o transporte coletivo que é um local apropriado para a propagação do vírus a CETRA não está no comitê então nós estamos fazendo aqui um requerimento para poder incluir a CETRA a senhora me perguntou sobre o que eu gostaria de falar lá eu acho que deveria incluir a CETRA lá por quê? porque o transporte coletivo se tornou um dos principais focos de propagação do vírus não há a menor condição de nós ou a prefeitura leva a sério um decreto porque aí a prefeitura ela está descumprindo um decreto que ela mesma assinou a grande verdade é essa ela diz que não porque não pode culto eu não estou indo nos cultos presidente eu não posso ir na minha igreja mas eu posso pegar um aslotado nós adoramos a Deus ficava-se aquela discussão se adorava dentro do templo ou se era no monte hoje nós temos liberdade para poder adorar em qualquer lugar porque o véu foi rasgado só para concluir senhor presidente mas eu confesso que é muito difícil para mim ficar num domingo de manhã de noite na quarta na terça na quinta em casa sem poder adorar no templo mas a agloberação dentro do ônibus pode então eu estou fazendo esse requerimento aqui meu líder e eu tenho certeza absoluta que vossa excelência vai ser a nossa voz lá dentro do comitê muito obrigado presidente muito bem vereador cumprimentar a lei também pela sua manifestação vamos então pela ordem vereador Juracir Schaefer logo em seguida o último vereador escrito vereador Anderson Castela pela ordem vereador Juracir Schaefer senhor presidente eu queria me dirigir através de vossa excelência ao nosso líder de governo vereador Rodrigo pedir a vossa excelência que interceda a impávia a procuradoria geral do município secretaria de obras que assine esse bendito contrato para essa prestadora de serviço do asfaltamento vereador sido hoje e falou aqui da respeito do asfaltamento até fiquei indignado porque parece que até é que eu estou a cidade de ato asfaltada pegaram a rua a parte melhor da rua e asfaltaram ela de novo e a parte ruim ficou sem asfaltar entendeu em todo o asfaltamento foi feito foi feito muito pouco então eu tenho que dar uma satisfação pública as pessoas que estão assistindo aqui a prefeitura não consegue assinar um contrato contratou essa empresa 60 dias a usina de asfalto só funcionou 9 a empresa na realidade está com seus funcionários sem trabalhar porque a usina não funciona aí não tem tapa-buraco não tem recapeamento pelo amor de Deus peça a impave aos setores da prefeitura operacionais para assumir a coordenação desses trabalhos o dinheiro está lá o dinheiro na realidade foi aprovado por essa casa a população precisa transitar aproveitar seu presidente que tem agora menos tráfego para fazer o tapa-buraco e o recapeamento mas é tão burocrático é tão difícil parece que emperraram a cabeça de burro na impave que nada vai para frente muito bem vereador e realmente também mostrando sua indignação vereador Joacim pela ordem professora Ana senhor presidente agradecer o vereador Júlio Obama pela deferência a minha pessoa e ao nosso trabalho e dizer vereador que nós estamos aí realmente na arte de educar estamos juntos e vamos lutar pela educação enquanto Deus nos permitir repassar também senhor presidente o boletim de hoje do covid-19 3.807 casos suspeitos 505 confirmados 26 óbitos confirmados 3 óbitos em investigação solicito os senhores vereadores que passem uma lida no documento que eu encaminhei ontem à noite para vocês logo após a videoconferência do comitê não esqueçam de dar uma olhada tá bom obrigada senhor presidente muito bem vereadora Ana vamos lá pela ordem vereador Kennedy Ribeiro pela ordem presidente eu estava atento aqui escutando o vereador Júlio Obama falar mas vossa excelência há de convir comigo que o empresário ele não é culpado pela situação que está atravessando o nosso país né agora se a prefeitura que limitou a quantidade de ônibus que culpa o empresário tem agora vamos defender também o empresário porque os empresários do transporte coletivo aqui na nossa cidade gera 3 mil empregos são 3 mil famílias o pessoal está passando a perda está passando dificuldade não é verdade Rodrigo Matos pois ontem ainda na reunião aqui eles declararam o quanto está tendo de prejuízo são prejuízos de 8 milhões 8 milhões gente é muito dinheiro num mês então eles estão passando um momento difícil que a gente tem que abraçar também os empresários né quanto a lotação dos ônibus antes mesmo dessa pandemia já estavam lotados essa é a realidade muito bem cumprimentar o vereador que também pelo seu posicionamento cada um fazendo a sua manifestação pela ordem do vereador Rodrigo Matos através de você também o vereador Kennedy me chamou para o debate fazer duas reparações na fala do vereador Júlio a primeira delas é que quem foi convidado para vir à câmara através da comissão de humanismo foram as empresas e os empresários eles foram convidados para vir aqui para expor através da comissão de humanismo a situação do transporte e essa questão da lotação do ônibus é uma situação difícil e difícil resolução porque se você coloca mais ônibus você está aumentando o custo e os passageiros o número de passageiros está caindo então eu acredito que isso seja um problema pelo que eu tenho avaliado e visto nos bairros de horário de pico eu acho que às vezes tem que a gente conversar com a CETRA às vezes diminuir no horário que não seja de pico o número de carros e aumentar talvez os horários nesses horários de pico para que os ônibus não vá a gente em pé então eu acho que a CETRA está fazendo esse ajuste mas essas duas reparações e a terceira é que cada secretaria eu acho que tem uma contribuição a dar no comitê cada uma mais importante ou menos a CETRA teria que ter assento como também a secretaria de esporte as questões das praças então acho que todas as secretarias tinham que ter assento nesse comitê eu acho que ficaria difícil administrar isso tudo mas a sugestão da CETRA também é boa muito bem vereador pela ordem vereador Júlio Obama Jr. senhor presidente muito obrigado eu quero lógico agradecer aqui o vereador Kennedy pela ponderação vereador Rodrigo mas eles só não falaram ou admitiram que o transporte público tornou-se um foco de propagação do vírus porque a prefeitura ela precisa assumir isso o que eu estou notando muito das vezes vereador Kennedy é que a prefeitura às vezes ela se nega a fazer o debate isso é pior do que de repente você não você não reconhecer é pior do que você dizer não porque se de repente a prefeitura chega e diz não tem condições agora alguém já tentou eu não vejo de repente um guarda municipal ou um funcionário da própria empresa gente nós não podemos enegar o debate porque eu me desculpe vereador Rodrigo sinceramente secretaria de esportes agora para mim nesse período ela poderia até fechar fechar não gastar nem água nem luz nem nada secretaria de esportes de repente uma outra secretaria pode fechar tá certo e vamos tratar só de saúde então assim é não querer fazer o debate só para concluir senhor presidente eu disse isso aqui quem gera emprego são os empresários e nós precisamos realmente dar apoio a eles agora eles não falam nada hein caladinhos muito bem vereador pela ordem vereador Joacim Schafer senhor presidente ontem eu não participei do debate mas tomei conhecimento de todas sou contrário ao ressarcimento pelo fundo municipal então vamos ressarcir a van escolar aos taxistas ao uber quer dizer essas empresas ganharam milhões e milhões a vida toda na hora da parte da contribuição ela vem cá reclamar na cama municipal um transporte urbano de péssima qualidade é um absurdo é um assinto tirar recurso público para poder recompor eu sou contra meu voto aqui já anuncio de uma vez vereador do governo contra essa recomposição é uma vergonha porque o transporte escolar quem vai pagar para isso o auxílio emergencial o governo federal vetou os taxistas que não estão tendo condições de pagar o próprio uber que não está tendo as empresas com suas lojas fechadas então o prefeito fez o decreto ele vai ter que ajudar a pagar o prejuízo de todos os empresários a vida inteira essas empresas ganharam milhões e milhões nas costas do nosso usuário com transporte de péssima qualidade sou totalmente contra e anuncio meu voto uma vez muito bem também cada um passou a manifestação pela ordem vereador Rodrigo quando me dirigi vereador a participação de outras secretarias porque o vereador Mello está falando outro dia disso os campos e as praças estão em funcionamento e ninguém está fiscalizando então às vezes teria que ter participação também mas vereador Juracir muito eu acho que a gente vai ter oportunidade de falar desse debate mas eu queria que a senhora pensasse um pouco a respeito nós temos serviços essenciais na cidade e entre um deles certamente é o transporte coletivo urbano se o prefeito não faz nada o transporte para os 3.500 funcionários ficam sem receber e a população fica sem condição de locomoção então eu acho que esse recurso está vindo agora pelo transporte coletivo ser um serviço essencial e claro que todos os setores como as vans como o comércio também se a prefeitura pudesse socorrer seria importante mas nesse momento o prefeito sabendo que o transporte coletivo da nossa cidade pode parar e os funcionários ficaram sem receber foi o que deu para fazer mas eu acredito não é a solução ideal mas é responsabilidade da prefeitura ter esse transporte funcionando e a população ter oportunidade de se locomover vai ser um debate quando a mensagem chegar já chegou seu presidente não não tenho informação quando a mensagem chegar vai ser um debate importante pela segunda e última vez vereador jurasse cheio logo em seguida o vereador castelo último vereador fazer uso da fala eu li do governo o seguinte a questão é que o transporte público nós estamos vindo de uma CPI uma CPI que foi feita nessa casa que durou meses que apontou erros apontou fraudes apontou corrupção apontou um monte de coisa errada ônibus na realidade aí veio o reajuste do ônibus tudo bem que agora estão vivendo um momento difícil mas nunca deram a cota de contribuição deles todo mundo está no sacrifício o pequeno empresário deixou fechar sua loja fechada o salão de cabeleireiro está fechado mas o dono da empresa de ônibus não pode ter o sacrifício ele tem que jogar nas costas do trabalhador nas costas do poder público que já não tem recurso para nada eu sou contra isso é um absurdo nós não devemos dar dinheiro do Fundo Municipal do Transporte para eles porque tem uma empresa só de confecção de fota tem 600 empregados o que acontece o empresário está se virando ele foi no governo federal as empresas deviam buscar recursos de empréstimo passar esse período sim e depois sim recompor suas tarifas e ver não nesse momento querer sangrar o município para recompor as diferenças agora não nesse momento o município precisa cuidar de outras coisas o transporte público vai arrumar dinheiro emprestado em banco para poder se manter porque eles ganham licitação eles são responsáveis são empresários tem milhares de empresários de Rio de Janeiro em situação difícil porque agora nós temos que salvar as empresas de ônibus que ganharam e se lucupretaram a vida inteira nas costas do usuário pela ordem segunda vez vereador Jorassi segunda vez Rodrigo Matos pela ordem só para a gente vai ter oportunidade de debater isso com mais profundidade só fazer uma importante a fala de vossa excelência diz que a CPI dos ônibus aqui de Rio de Janeiro verificou corrupção isso em nenhum momento foi levantado pela CPI acho importante a gente falar disso mas esse debate vai ser importante aqui nós deixamos sem o serviço essencial da cidade o vereador Kennedy ontem acompanhou os empresários tiveram prejuízo de 8 milhões em março 7 em abril mais 8 em maio então o sistema vai parar se nada for feito e eu tenho certeza que através do debate às vezes a vossa excelência vai ter mudagem de opinião pela ordem senhor presidente muito bem aí cada um com o seu posicionamento pela ordem do doutor Antônio Aguiar senhor presidente também acho que a gente tem que discutir bem esse tema mas assim tem uma coisa que não foi levantada aqui até o momento essa reunião reunião ontem teve a participação dos sindicatos dos rodoviários estavam aqui representados os sindicatos e o que eu aqui até questionei aqui que parece que ficou claro é que essa ajuda é uma ajuda para pagar os salários dos servidores do transporte público trocador e motorista essa ajuda seria para essa condição para que não ocorresse esse desemprego eu até me dirigi eu não sei o nome dele estava aqui na minha frente perguntei a ele se os sindicatos tinham feito um acordo patronal como é que isso tinha sido feito e houve aqui no meu entendimento que havia um acerto um entendimento entre o sindicato dos rodoviários e e as empresas de ônibus eu acho que nós temos que discutir isso mas para mim ficou muito claro aqui que essa ajuda seria com essa finalidade garantia do emprego dos funcionários do transporte público de Juiz de Fora pela ordem mas vem também na sua manifestação doutor Antônio Aguiar pela ordem vereador Nilton Militão é na mesma linha do vereador doutor Antônio Aguiar o que nós o que nós pretendemos aqui é ajudar os funcionários e segundo os empresários que estavam aqui foi um acordo coletivo com o sindicato é diferente eu pessoalmente aqui estou tentando buscar ajuda para outras categorias principalmente para as vans para todos os outros tipos já fiz contato com o secretário de governo tentei fazer contato com o prefeito fiz e estou lutando mas o que eu observei ontem aqui foi funcionários mais de 3.500 funcionários que podem perder os empregos então foi isso que nós defendemos aqui o emprego dos funcionários diferente ajuda a empresário ao BUC até porque eu acho que nós temos que verificar primeiro ou eu fui bem claro o objetivo o assinante estava aqui perguntei se isso iria garantir o emprego dos funcionários e eles garantiram que isso iria provisionalmente garantir é esse só para completar senhor presidente é isso aqui que nós incentivamos e outra coisa na minha pessoa estou lutando para as vans para que possam também ter ajuda mas isso não me tira a responsabilidade de estar tentando garantir o direito e o salário desses funcionários do serviço público muito bem também preocupado com os servidores funcionários que realmente teve esse acordo coletivo também posicionando o vereador Newton Militão pela ordem vereador Júlio Obama Júnior senhor presidente acabou que a minha fala aqui ela foi desvirtuada e voltada porque eu fiz aqui uma simples citação em relação a presença dos empresários aqui parece que o pessoal ficou um pouco animado a antecipar o debate mas esse não é um debate para agora daqui a pouco a mensagem está chegando nós vamos debater o que eu gostaria de ver aqui era vereadores levantando da sua bancada e defendendo exatamente o que eu vim para defender aqui nós não podemos gente continuar com os ônibus tão lotados a gente suportava vamos dizer assim antes da pandemia a gente até suportava mas agora no período da pandemia parece que a prefeitura muitas das vezes ela quer essa autonomia que o STF deu para ela só em determinados momentos quando é um momento que é até muito mais vamos dizer assim conveniente aí a prefeitura quer esse poder do STF quando não é conveniente ela não quer fazer valer a sua força então o que eu gostaria de ver aqui é os meus colegas levantando e dizendo olha vamos começar a exigir a CETRA lá dentro do comitê está certo e a prefeitura fazendo essa discussão com os empresários até porque no final das contas o dinheiro é o nosso mesmo muito bem vereador cada um com seu posicionamento agora eu vou pedir aí compreensão após a fala do vereador Wagner do sindicato a palavra com o vereador Vanderson Castelar porque senão nós não vamos dar aqui a oportunidade que é direito dele também pela ordem vereador Wagner do sindicato senhor presidente eu vou fazer coro ao vereador Júlio Obama Júnior nós não podemos permitir mais aglomeração aliás já não pode desde dois meses atrás quanto mais agora então a fala dele está perfeita mas eu quero aqui reportar a fala do Kennedy que eu ouvi aqui não sei se foi ontem ou antes de ontem essa discussão nós não podemos ser injusto com os comerciantes os empresários de Juiz de Fora tudo que for para salvar empregos e ajudar os empresários nós temos que essa casa aqui ela tem que se desdobrar ela tem que discutir e tem que tentar ajudar eu sou a favor de salvar qualquer emprego de salvar qualquer empresário agora nós só vamos fazer aí eu vou reportar senhor presidente a fala do vereador Kennedy complementando aqui senhor presidente que eu só usei essa fala só para complementar vereador Kennedy falou o nosso presidente precisa fazer a parte dele o presidente precisa fazer a parte dele e mandar dinheiro para as prefeituras porque nós precisamos salvar o nosso empresário e é e é a nível federal senão nós não vamos conseguir fazer isso e outra coisa que eu quero falar aqui só para encerrar senhor presidente que os bancos vivem oferecendo dinheiro para os empresários eles vivem oferecendo dinheiro até me perdoe a palavra que enche o saco agora as empresas o médio o pequeno está pedindo pelo amor de Deus empréstimo e ninguém empresta dinheiro eles nem querem atender para salvar para salvar o caixa para poder ajudar eles estão pedindo pelo amor de Deus e os bancos não emprestam e o presidente não faz nada é isso que nós precisamos para salvar o empresário obrigado senhor presidente muito bem agora com a palavra eu só quero pedir aqui aos pares porque nós também temos de acordo com o tema tem uma flexibilização também e dar um pouco mais de fala aos vereadores né mas vamos vamos não seguir isso como regra né para que a gente possa não perder o controle também eu também quando estava aí também queria fazer o uso da fala já tínhamos destinado para o vereador Valdos Castelar está abrindo mão pela segunda e última vez para tratar do tema em um minuto doutor Antônio Aguiar pela ordem não eu queria corroborar aqui da preocupação do Obama com relação a aglomeração inclusive durante a nossa fala aqui na reunião vereador Rodrigo estava presente eu levantei esse assunto né da preocupação que a gente tem porque o transporte urbano é uma das vias se tiver superlotado realmente uma das vias que facilita contagem e disseminação concordo plenamente com vossa excelência mas eu quis chamar a atenção que esse encontro não foi um encontro com os empresários foi um encontro com o empresário com o sindicato da categoria que veio aqui que se manifestou e deu algum tipo de respaldo para a gente entender o processo o que está acontecendo muito bem pela ordem vereador Newton Militão em um minuto por gentileza para a gente definir logo em seguida o vereador Vanderson Castelar pela ordem só para responder o vereador Júlio Obama que citou os vereadores eu tenho requerimento para a CETRA em questão do grande número eu não consegui achar o número de requerimento aqui não mas amanhã passa o vereador Júlio Obama mas ontem mesmo nós questionamos aqui o vereador Júlio Obama ficou igual passarinho na muda e o dia que e o dia que a CETRA esteve aqui o vereador Júlio Obama não questionou também então assim eu entendo que questiona pela rede social mas tem que questionar também o empresário tem que questionar também a CETRA quando vier aqui porque né é fácil falar que os vereadores não questionam mas nós estamos questionando também com a palavra agora o vereador Vãozio Castela fui citado aqui presidente é o vereador Vãozio Castela umas 15, 30 pessoas falaram na sua frente né vereador mas bom senso também né é pela ordem vereador Júlio Obama Júnior senhor presidente muito obrigado vereador Newton Militão eu já sabia vereador que o senhor estava trabalhando eu tinha certeza que o senhor já estava trabalhando nesse sentido mas o senhor mesmo não defendeu o seu trabalho aí por quê? porque a medida que o senhor faz esse requerimento e eu fiz aqui uma citação aos empresários eu não sei porque quando a gente fala de empresários o pessoal fica tão nervoso aqui fica muito nervoso quando a gente fala dos empresários os empresários são cidadãos como qualquer outro tem direitos eu comecei a minha fala dizendo que eles são bem vindos aqui comecei falando sobre segmentos então não fiquei igual passarinho na muda não eu não sei nem como é que é isso passarinho na muda nem pia mas eu fiquei calado aqui porque ontem não era não era o fórum adequado e essa discussão eu faço lá na rede social sim porque quem me colocou aqui dentro foi a população não foi empresário com todo respeito não foi os demais vereadores então a gente não pode deturpar o debate nós estamos falando aqui sobre aglomeração gostaria de ver vereador levantando e defendendo que a gente precisa de uma solução para esse problema agora está definido peço compreensão aos pares a gente vai dar a palavra ao vereador Castelar logo em seguida a gente pode voltar a esse tema com a palavra vereador Vônus Castelar por cinco mais cinco minutos por favor senhor presidente senhores vereadores senhora vereadora até me comunicou aqui que professora Ana que devia tinha compromisso estava saindo com muita gentileza dela justificou a sua sua saída junto a mim porque ela sabia que eu ainda ia ocupar a tribuna e queria aqui cumprimentar até os dois colegas que me antecederam no uso da tribuna que fizeram uma lembrança sobre a data de hoje que se comemora o dia do pedagogo e eu confesso que acho importante lembrar num ambiente como esse a importância da pedagogia até porque eu digo já falei algumas vezes nessa casa que quando vim para a política também e aí inspirado inclusive em Paulo Freire que falava da importância dos partidos políticos atuarem de maneira pedagógica a política tem essa dimensão de formar o cidadão através do debate dos temas mais relevantes dando os políticos o bom exemplo para educarem também os seus concidadãos de maneira adequada coisa que infelizmente com o passar dos anos e sobretudo nesse período nessa estágio que nos encontramos essa dimensão pedagógica da atividade política se perdeu muito uma série de fatores mas sobretudo nesse atual momento pela atuação do chefe de estado do nosso atual presidente da república e é importante dizer isso e associar esse debate que nos remete à atuação do presidente da república ao debate que nós fazemos aqui agora sobre de quem é a responsabilidade por exemplo de socorrer uma empresa ou nesse caso algumas empresas que estão passando dificuldade eu não tenho a menor dúvida e nisso concordo integralmente com nosso colega Wagner do sindicato que lembra a responsabilidade do governo federal tudo caindo sob os ombros dos governadores e dos prefeitos no momento que eles estão mais indefesos sem recursos coisa que já era antiga no quadro político brasileiro as prefeituras dos estados estão absolutamente quebrados e tendo que administrar uma crise sanitária para a qual eles também não estão instrumentalizados nem em função digamos assim de um ensinamento de uma preparação mesmo eu diria formal de informação e muito menos uma preparação no que diz respeito a recursos que precisam ativar nesse momento em que o setor de saúde requer mas os outros setores também em função da desaceleração da economia da atividade produtiva estão a reclamar ou seja nós não podemos e é isso que eu gostaria de chamar a atenção dos colegas nós não podemos deixar mesmo sendo uma câmara municipal um parlamento de uma cidade média como é Júlio Fora nós não podemos abandonar o debate nacional nós vimos de maneira esterricida posso falar o meu nome mas acredito que isso também cause algum tipo de espanto nos demais colegas aqui membros desse parlamento a atuação desastrosa desse presidente da república os crimes que ele comete em série se fosse na criminalística nós podíamos identificar como sendo um serial killer por conta da quantidade de absurdos de desvios que esse cidadão desde que assumiu a presidência da república vem cometendo aliás nós dizemos aqui antes mesmo de assumir ele já fazia das suas a demissão por assim dizer que ele que ele fez dos médicos cubanos e que agora fazem uma falta absurda a nossa realidade sobretudo das cidades menores e das periferias das cidades maiores o meu tempo já se esgotou excelência é isso? o senhor tem ainda mais cinco minutos então eu peço mais cinco minutos para concluir hoje só pode falar até bem mais tempo o senhor esperou muito não vou abusar excelência fique à vontade mas o primeiro gesto dele foi esse o primeiro gesto assim digamos ainda na condição de candidato ali que estava prestes diplomado mas que ainda não tinha assumido foi espantar os médicos cubanos fazer o governo com que o governo de Cuba de maneira acertada do ponto de vista seu retirasse do solo brasileiro os seus concidadãos que podiam depois sofrer uma série de retaliações por parte do governo brasileiro aquele que ia assumir mas é curioso eu não vejo aqui nesse parlamento salvo raras exceções a condenação dos atos desse governo que já está mais digamos assim para usar uma expressão bastante popular e me desculpem se for chura está mais sujo do que a pau de galinheiro com uma série de denúncias só na câmara dos deputados mais ou quase 20 pedidos de impeachment fora alguns que estão sendo preparados que vão chegar nos próximos dias em tribunais internacionais uma série de denúncias que eu não tenho a menor dúvida é uma barulheira aqui da Nand eu não tenho a menor dúvida de que na medida em que forem julgados e na medida em que a situação brasileira no que diz respeito a pandemia se agravar ainda mais infelizmente esse senhor e os seus auxiliares imediatos vão ser condenados eu não tenho a menor dúvida menos que a justiça que os tribunais internacionais se comportem como alguns dos nossos tribunais internos mas não acredito nessa hipótese ou seja nós temos uma pessoa ocupando a presidência da república já nem falo presidente porque ele não respeita a própria liturgia do cargo nós já podemos até deixar de considerar o presidente até porque do ponto de vista operacional o que faz esse homem ele fica o tempo todo dando entrevista fazendo as bobagens que a gente conhece objetivamente ele não governa embora esteja nesse momento governando por assim dizer o ministério mais importante no combate à pandemia que é o ministério da saúde se existe hoje o ministério da saúde não é aquele general infeliz que está respondendo pela função é o próprio presidente da república que está agora receitando forçando de maneira absurda a própria legislação para que a tal da cloroquina seja colocada no protocolo de atendimento médico em todos os hospitais na rede toda a rede de saúde nacional ou seja para finalizar aquilo que eu penso ser objetivo quando é que essa casa vai fazer uma manifestação no sentido de se juntar a outras tantas e notem os senhores hoje saiu uma pesquisa da XP investimentos que é insuspeita em termos de avaliação de governos sobretudo um governo que é o que tem se mostrado favorável às demandas empresariais e sobretudo dos bancos do setor financeiro em que já mais de 50% da população classifica o seu governo como péssimo ou ruim na verdade 50% segundo a pesquisa e a metade exatamente 25% considera o governo bom ou excelente ou seja os números falam por si e vão se agravar vão piorar para esse governante na medida em que a pandemia avançar e fizer infelizmente cada vez mais vítimas nós esperamos que não os nossos concidadãos a gente espera que pelo menos de fora de alguma forma seja poupada e nisso inclusive me preocupa muito a adesão que fizemos ao chamado Minas Consciente porque era com toda não acho que haja assim má fé só para finalizar excelência não acho que haja má fé seja do governo do estado com toda a fragilidade do governador o seu adesismo ao presidente da república noto que é uma peça digamos assim irracional que visa na medida do possível voltar à atividade econômica preservando a integridade física das pessoas mas me preocupa muito o resultado desse movimento porque nós podemos estar chamando para o estado de Minas Gerais aquilo que está acontecendo no Rio e em São Paulo onde arrastou a pandemia e as vítimas são milhares então vamos pensar um pouco nisso a necessidade dessa casa fazer uma manifestação conjunta pela saída desse presidente da república porque é nisso que eu vejo a solução para boa parte dos temas que estão sendo discutidos aqui nessa casa enfim já esse dia e meu tempo apesar de ter sido de alguma forma até autorizado pelo presidente e quero agradecer a todos e todas pela atenção muito bem cumprimentar o vereador Castelar com o seu posicionamento e o senhor também como membro dessa casa e também primeiro secretário da mesa o senhor pode sempre ter a iniciativa dentro do momento que o senhor entender que é prudente se fazer esse ou aquele tipo de medidas com relação a qualquer manifestação o vereador que quiser acompanhar naturalmente terá essa prerrogativa se assim entenderem nós vamos voltar àquele assunto anteriormente o senhor vai tratar do assunto sobre a fala do vereador Castelar pela ordem então o vereador Joacir Schaefer senhor presidente eu não posso vossa excelência eu tenho o direito de nomear pela ordem de me manifestar pela ordem da vontade pois então eu queria falar ao nosso nove colega vereador Júlio em relação à questão sanitária que foi colocada por vossa excelência por que que a questão econômica ela sobrepôs o vereador Rodrigo os ônibus foram reduzidos para poder diminuir o custo das empresas a verdade é essa porque não tinha o comércio para que as empresas iam ficar andando com o ônibus para lá então a questão sanitária ela nunca foi vista como primeiro momento ela sempre foi vista a questão econômica então nós temos que verificar por que você não falou da questão não nós falamos é porque a questão sanitária ela ficou subjugada aqui nessa casa tem requerimento meu logo do início da pandemia para que nós o vereador Kennedy também fizemos em conjunto sobre a questão dos ônibus que estavam lotados principalmente no horário que as pessoas estavam retornando para suas casas então vereador Rodrigo quando eu falei sobre vossa excelência a questão de posso terminar senhor presidente conclua por favor conclua que é a última vez pela ordem por favor pode concluir senhor presidente é o seguinte quando eu falei vereador Rodrigo o processo de corrupção corrupção eu falo desde da licitação pública que foi na reladeira uma embromação feita pelo governo Bruno Siqueira entendeu que só trocou a cor dos ônibus e ganharam as mesmas empresas com o nome então trocaram as cores dos ônibus e nós estamos andando há 10 anos nessas carroças velhas o transporte urbano de rua de fora é de péssima qualidade por isso que eu sempre vou dizer aqui e tudo que se pede para a CETRA ela coloca dificuldade para o usuário mas se for aumentar o lucro do empresário ela está sempre preocupada agora se você quer expandir aumentar uma linha de ônibus não retira as linhas de ônibus da onde está servindo as pessoas até sem avisar entendeu mas para poder melhorar a situação do usuário não agora preocupado com empresários estão não só contra empresário não mas tem que na realidade tratar o usuário com a mesma distinção muito bem vereador também com a última vez agora vereador Nilton Militão pela ordem pela ordem senhor presidente mudamos de tema pelo que me consta eu tenho direito como todos a duas pela ordem o senhor vai falar sobre o assunto anterior que estava pela ordem como líder pela ordem como líder pode não não senhor o senhor vai falar só pela ordem só como líder entendendo assim por que que por favor o senhor está não pela ordem fica bom por que que vossa excelência está tão agressivo com a minha pessoa sendo que eu sou gentil a vossa excelência não eu sou sempre um parceiro um amigo e mereço sempre todo o meu respeito não tem nada de agressividade tá eu só estou limitando aqui até agora que nós estamos até sendo comprascentes com relação a um minuto falei para o senhor conforme o vereador juracido também teve o último pela ordem o senhor também não pela ordem só pode fazer o uso do pela ordem por gentileza volto o tempo dele por favor obrigado senhor presidente só dirigindo o vereador júlio obama assim no que diz respeito a empresariado todo mundo me conhece aqui sabe que eu não tenho nenhuma ligação com o empresariado e não os conhecia até ontem embora eu maior respeito por todos os empresários isso né eu tenho o maior respeito porque gera um emprego só olhar na minha prestação de contas ver que foi muito pequena né pra ter ajuda de empresariado o que diz respeito a a questão de fui citado assim como vereador que a gente não se levanta eu até pode ver nem os vereadores júlio obama está levantando hoje e está defendendo porque dois anos atrás a excelência não se levantava nem se defendia ela líder desse governo que é tão incompetente quanto hoje segundo a excelência então teria que ter levantado então assim a gente observa uma mudança de postura que não foi em mim eu pensou os quatro anos sempre tive as mesmas posturas e sempre me levantei do mesmo jeito estive no no PSC hoje no PSD com a mesma postura com a mesma fiscalização não mudando impostos de postura muito bem vereador Nilton Militão também pela última fala por gentileza vereador júlio obama júnior senhor presidente eu definitivamente assim eu não sei também porque que o vereador Nilton Militão levou para esse lado da discussão embora quem está nos assistindo não se não se iludam nós somos amigos agora essa é uma casa de debate e eu gosto de debate eu definitivamente sou apaixonado por debater ideias não pessoas e a grande verdade é que nas mais variadas oportunidades eu digo que fui líder do governo do doutor Antônio Almas com muita satisfação agora quando eu li ali uma carta por exemplo em que saí da liderança do governo eu disse que não haveria nenhuma cisão infelizmente no Brasil agora nós estamos vivendo é o que o vereador Castelar disse aqui a política parece que perdeu essa questão didática porque eu não tenho vergonha de mudar de opinião eu tenho vergonha de não ter opinião para poder mudar certo agora a nossa discussão aqui é discussão sobre superlotação que até agora o senhor não levantou para poder defender a população dessa superlotação nos ônibus que para mim definitivamente deveria ser o alvo do nosso debate aqui agora muito bem amanhã nós vamos continuar com esse debate né eu quero agora só para me seguir ali vereador Wagner por gentileza também pela última vez vereador Juracir Schaefer senhor presidente respeitosamente eu vou dizer a vossa excelência não vou usar do mesmo tema sobre a questão do transporte depois vou conversar com o líder do governo eu sou uma pessoa do diálogo mas eu tenho as minhas posições muito coerentes certo vereador Júlio eu sempre me levantei aqui para defender o usuário e tem requerimentos meus que provam e tudo então nessa questão é que é uma questão muito mais global do que somente falar da questão sanitária porque envolve a questão financeira queria parabenizar o vereador Castelar pela sua fala infelizmente nós estamos caminhando por uma situação de muito descrédito do governo federal que teria uma grande chance talvez uma chance histórica senhor presidente de unificar o Brasil ele como presidente se tivesse uma postura como os outros líderes mundiais de trazer para si a responsabilidade de forma inteligente ele poderia hoje ter se tornado uma grande liderança ele tem sido o grande óbice o grande empecilho o dificultador dos procedimentos ele dificulta o auxílio emergencial ele dificulta o empresário de ter o financiamento ele dificulta os municípios e os estados de receber essa recomposição então ele tem sido um grande entrave o empecilho ele é na realidade o problema ele é mais nocivo ao Brasil do que o coronavírus muito bem vereador cada um com o seu posicionamento vereador Rodrigo pela segunda e última vez também e para finalizar vereador Wagner que todos já tiveram a oportunidade de fazer a manifestação amanhã continua o debate naturalmente vereador Wagner pela ordem agradecendo pela ordem eu até quero me dirigir com todo respeito ao grande vereador Júlio Obama que eu tenho uma grande admiração mas vereador eu acho que nós sentimos muita vontade de levantar ou não para discutir um tema que as vezes está em debate a questão que foi colocada aqui hoje a respeito dos ônibus nós nos manifestamos ontem e não queremos ficar aqui repetindo toda hora o nosso posicionamento então assim é bom esclarecer porque senão as pessoas acham assim que ninguém falou quem assistiu e acompanhou a reunião ontem viu que todos nós tivemos a oportunidade de manifestar é igual o senhor falou do requerimento lá da Sargento Cunha o senhor apresentou o requerimento eu apresentei outros vereadores apresentou sei da luta do senhor entendeu mas ao mesmo tempo que o senhor coloca uma divergência entre o executivo deixa-se uma dúvida e eu tenho certeza que não é esse o caso que o senhor tem um trabalho bacana luta em prol da cidade de toda a região então que a gente presidente saiba sair aqui hoje dessa reunião mas que nós possamos respeitar a manifestação ou não dos nossos colegas porque cada um tem o seu ponto de vista cada um tem a sua forma de defender eu ontem defendi acho falei para os empresários presente aqui que achava muito difícil de aprovar esse projeto há muito outro segmento como foi colocado aqui hoje pelos colegas vereadores é na questão do táxi é do transporte escolar todos eles também esperam socorro quanto os outros empresários também então assim nós sabemos da importância de atender esse segmento nós vamos ter que ajudar vamos mas para isso nós vamos ter que trazer a população para nos ajudar para poder chegar aonde eles querem obrigado aí pela tolena o senhor teve na primeira fala pela ordem vereador rodrigo matos também pela última vez para encerrar a reunião lá em seguida a gente encerrar aqui a reunião em um bom clima vereador vou falar aqui o que eu estou pensando a maneira como a vossa excelência disse é que os vereadores pareceu que os vereadores não estão preocupados com a lotação dos ônibus e inclusive teve uma audiência acho que foi vossa excelência mesmo que sugeriu em que os vereadores também se manifestaram a respeito disso o secretário também então há uma preocupação do secretário dos vereadores então ficou parecendo acho que talvez essa polêmica toda ficou parecendo que nós também não estamos preocupados com a questão de ter aglomeração nos ônibus essa é uma discussão que já veio para casa acho que vale a pena a gente tornar a conversar com o secretário para saber quais as linhas que estão mais cheias se vocês pudessem fazer esse levantamento também e para certa colocar mais mais carros nessas linhas nesses horários acho que é importante agora todo mundo contribuir muito bem o senhor já falou já encerrou hoje não tem mais hoje não tem mais vereador Júlio só vou dar um pela ordem que ainda não fez usou a fala o vereador o vereador Wagner do sindicato desculpa vereador Wagner do sindicato para fazer uso da fala pela ordem senhor presidente o Wagner Oliveira eu entendi perfeitamente o que ele falou respeitar a individualidade de cada vereador ele tem o direito de se manifestar quando ele quer não pelo que o outro fala ou pelo que o outro pede e isso aqui é normal é o calor mas eu quero dizer o seguinte eu quero colocar aqui vereador Júlio Obama eu quero colocar aqui o seguinte nós precisamos praticar justiça social eu estou falando assim vou falar com coração aqui os supermercados eles estão funcionando e talvez vereador Castelar eles nunca nunca tenham ganhado tanto dinheiro como estão ganhando eu tenho a coragem de falar aqui de peito aberto talvez esse vereador vai ser criticado no dia de amanhã por alguns mas houve uma correria aos supermercados uma paranoia complementando senhor presidente por parte do nosso consumidor e talvez até consumiu além do que devia os supermercados estão aí ganhando dinheiro a reveria por que não uma atitude do governo federal que não tem a sensibilidade e a consciência vereador chefe de fazer com que os supermercados deem ao comércio local repassem uma parte para ajudar o comércio local dos municípios das cidades é nisso que a gente tem que pensar é injustiça social só queria dizer isso senhor presidente por a cabeça da gente para funcionar a cabeça dos nossos governantes das nossas autoridades muito obrigado senhor presidente parabenizar todos os vereadores é um debate mas com todo o respeito sempre e que nós tivemos hoje um pouco mais de compro acesso com relação a um minuto amanhã nós vamos rigorosamente voltar para que a gente possa cumprir aquilo que o regimento nos determina mas só também é responsável de entender que todos os vereadores tem uma preocupação muito grande com tudo aquilo que envolve os interesses da população de fora então estão todos aí de parabéns buscando sempre aquilo que é de forma coletiva em prol da nossa população amanhã às 16 horas estaremos recebendo aqui o superintendente da FUNALFA um convite uma convocação feita esta pelo vereador Rodrigo Matos para que ele possa tratar aqui de assunto de interesse daquela pasta bem como também de outros interesses que forem objetos desta dessa manifestação do vereador Rodrigo já vou dar o pela ordem vereador Júlio por gentileza então às 16 horas amanhã os vereadores estão aqui convidados se tiverem entendimento de possibilidade que possam estar aqui para recebermos também o superintendente da FUNALFA pela ordem vereador Júlio Obama Júnior senhor presidente eu gostaria de já justificar minha ausência nesta reunião amanhã que nós vamos tratar sobre me parece sobre a cultura em juiz de fora e o secretário e o secretário vai falar aqui sobre a sua atuação na pasta mas gostaria de aproveitar aqui senhor presidente para poder fazer aqui deixar minha minha postura e minha fala de repúdio a um vídeo que eu recebi de um funcionário da TV Integração que foi extremamente agredido em via pública ali na cidade de Barbacena eu definitivamente eu sou daqueles que a gente precisa de um bom papo de um bom debate como disse aqui sempre e sempre intransigente na defesa das ideias e aí quando você parte para essa violência física ou psicológica seja qualquer tipo de violência você perde totalmente a razão e principalmente quando você vai defender a sua ideologia de vida partidária enfim o comportamento que você defende na sociedade então quero deixar aqui a minha palavra de repúdio a violência sofrida por esse repórter ali na cidade de Barbacena muito bem faço minhas suas palavras também cheguei também tem a oportunidade de ver esse vídeo é lamentável é uma falta de respeito com o profissional que fazendo exercício ali da sua profissão é acometido de uma pessoa totalmente irresponsável seja qualquer que seja o fato é de lamentar muito aí porque um ato desse praticado por essa pessoa a um profissional exercendo um trabalho ali de jornalismo levando a notícia até a população a gente fica extremamente chocado porque realmente a violência não leva nada a lugar nenhum lamento também por esse episódio em nome do profissional de uma emissora de televisão parece que é isso e independentemente qualquer que seja emissora ou rádio ou televisão é muito ruim a gente presenciar nesse mundo de tantas dificuldades um profissional passar por uma situação feita extra lamentar muito também com relação a esse profissional senhores vereadores estamos então encerrando a terceira reunião ordinária do quinto período amanhã às 16 horas já anunciamos que haverá aqui uma reunião recebendo aqui o superintendente da FUNALFA às 17h30 horas a quarta reunião ordinária do quinto período um grande abraço a população que está acompanhando os trabalhos aqui dos vereadores nessa casa através da TV Câmara e também os ouvintes da Rádio Câmara uma ótima noite a todos está encerrada essa reunião muito boa noite